Olá, crocheteiras e crocheteiros! Bom, a Juliane tá aqui voltando pra poder trazer uma coisa diferente do que eu já coloquei no canal até agora, né? Então, hoje, atendendo a pedidos, eu venho trazer um amigurumi, né? E essa santinha aqui, essa Nossa Senhora Aparecida que eu desenvolvi. E eu vou dar detalhes do passo a passo de como eu produzi toda ela. Bom, já antecipando a vocês, esses detalhezinhos aqui, por exemplo, essa florzinha em acrílico espelhado, tá? Aqui é a pêmo do laser que fez pra mim. Essas bandeirinhas aqui eu comprei na Shopee, tá, gente? Vocês procurarem lá a plix de bandeirinha, vocês vão encontrar, tranquilo, vende lá. E a coroa também. Na coroa também comprei na Shopee. Só colocar lá a coroa que vocês vão encontrar. No caso, essa daqui, ela tem quatro centímetros por dois. Pra vocês terem mais ou menos uma noção de tamanho da coroa que vocês podem comprar. Se vocês se acharem por bem, vocês podem fazer, né? A coroa em fio, em canto. Mas eu quis colocar esse detalhe. O tercinho, a mesma coisa. Comprei atacado na Shopee, comprei um monte. Então, é isso. O resto, já vou falar pra vocês as cores que eu usei, tá bom? Bora fazer a nossa santinha, né? Nossa, foi a parecida. Tá muito linda, né? Então, gente, aqui tá mais ou menos o que eu usei pra poder fazer a nossa santinha. Então, o que que eu usei? Os fios foram o seguinte. Fios amigurumis. Eu fiz com a cor 2829, que é um azubique. Esse daqui é a cor 7567. E essa daqui é a cor tâmara, número 7220. Que eu usei pra fazer a santinha. Mais o fio em canto, né? Dourado. Pra fazer os olhinhos, no final do vídeo, eu usei a... Olha só, a gente tá até feinha já. A linha Anne branca e a linha Cléia preta pra poder fazer os olhinhos. Foi o que eu usei. Esse daqui é aquela espuma acrílica ou fibra siliconada. É como se chama enchimento. Que eu usei pra poder colocar no amigurumi. Usei alfinetes pra marcação. Usei contador de carreiras. Mas se você não tiver o contador, você pode ir anotando e ticando o número de carreiras. Usei essas florzinhas em acrílico, tá? Espelhado, da Pemundo Laser. Tesoura, marcador de pontos. É... Cola universal. Uma coroazinha. Agulha de tapeceiro. Uma agulha 2,5. Não foi essa que eu usei no vídeo, não. Mas a minha já sumiu, perdeu. Mas é a 2,5. Essa aqui também é 2,5. Coisas de artesã e crocheteira, né, gente? Não sei quem nunca perdeu uma agulha aí. Porque eu vivo perdendo. De uma hora eu vou achar. Ela não saiu daqui. E eu uso também, gente... Como eu usei o último pedacinho que eu tinha, eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês. Porque eu fiz um primeiro vídeo e depois... Gente, eu usei muito mais coisa. Então, eu venho aqui refazer. Eu usei um pedacinho daquele tubinho de silicone. Que a gente usa pra poder colar as coisas do mais grosso. Eu usei um pedacinho assim, ó, mais ou menos. Mas eu deixo aqui sempre pra colocar no pescocinho pra poder dar uma firmeza. Então, eu só não tenho aqui pra mostrar pra vocês. Mas é aquele tubinho de silicone que eu usei pra poder colocar. Então, eu tenho quase certeza que é isso tudo aqui que eu usei. Mas conforme o vídeo aí, gente, vocês vão vendo. Perdão, perdão mais uma vez pra essa pessoa tão enrolada que nem eu. Eu fico perdidinha pra gravar vídeo, gente. Mas eu tento, juro que eu tento. Então, vamos lá! Bom, vamos lá! Pra quem ainda nunca fez amigurumi, né? Eu vou explicar bem lentamente essa primeira parte. Pra vocês poderem pegar direitinho. Primeiro o círculo mágico. Né? Que a gente gira aqui no dedo. Segura aqui, ó. Vou fazer de novo. Segura aqui. Gira. E segura no dedinho lá. A gente agora vai pegar embaixo dessa laçada e trazer a outra laçada pra frente. Girar a nossa agulha pra trazer esse outro. Essa outra laçadinha aqui e fechar. Ok? Normalmente, no nosso crochê convencional, nós contamos esse ponto aqui. Esse ponto eu não vou contar no amigurumi, tá? Então, eu vou fazer seis pontos agora, neste momento. Você pode fazer pontos baixos normais? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Porém, eu... A gente usa também, amigurumi, trazer o fio nessa maneira aqui, ó. Ao invés de você puxar assim, você traz ele por cima. Que aí, ele vai ficar... Ó, vou fazer lentamente de novo. Aqui já é um ponto. Ao invés de eu fazer assim e trazer ele assim, eu vou trazer ele assim. Ó, trouxe ele e vou puxar. Então, aqui eu tenho dois pontos já. O que que acontece? Ele fica assim, ó. Em X. Tá vendo? Eu acho mais bonitinho no amigurumi, tá? Então, eu vou continuar aqui nessa maneira aqui. Se vocês repararem, eu tô buscando o fio desse jeito assim. Pra poder fazer aquele efeito ali, tá? Então, vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco. E seis. Fiz meus seis pontos, lembrando que eu não contei com aquele primeiro que eu fiz. Eu conto esses laçadinhas aqui em cima, essas trancinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Porque o amigurumi a gente vai fazer ele em círculo. A gente não tem fechamento, não tem nada. Eu vou fechar meu círculo aqui e vou começar a minha segunda carreira. A minha segunda carreira, gente, eu já vou, eu vou pegando esse fio aqui, já vou colocando por dentro da... Daqui do caminho, tá? Esse primeiro aqui, eu dei uma apertada nele, mas eu vou conseguir entrar. Vamos aqui, enfiar no primeiro. Vamos ajeitar direitinho pra não ficar... Então, a gente não tem fechamento, tá? Ó, eu já tava fazendo. Busca assim. Busquei. Trouxe o primeiro ponto. Esse primeiro ponto aqui, eu já vou começar a marcar, tá? Aqui que eu já começo a usar meu marcador, porque aqui é o primeiro ponto da segunda carreira. E eu vou fazer uma carreira só de aumentos. Então, se eu tinha seis pontos, a minha segunda carreira, ela vai ter doze pontos, ok? Então, duas aqui, vou no próximo ponto, ó. Tô tentando fazer de uma maneira que eu consiga mostrar pra vocês direitinho, ó. Então, eu tô fazendo dois pontinhos em cada ponto de base. E aproveitando e escondendo já aquele fio que eu... Que eu comecei ali com o meu anel mágico, tá? Ó. Vamos fazendo aqui. Como são dois pontos em cada ponto de base, eu não tô, né? Gente, eu tô fazendo certinho o ponto baixo, eu já nem tô... Porque acaba de sair de um... A gente acaba de sair de um projeto e vai pro outro, eu já nem sei se eu tô pegando certo. Ensinei de um jeito, só falta eu tô pegando outro. Vou até voltar, sem ter que parar o vídeo pra poder ver se eu tô fazendo certo. Ó, dois pontos, tá? Porque eu tava em outro tipo de trabalho, não era amigurumi. Aí, você vai pegar, às vezes, você dá uma confundida. Bom, vamos ver se eu fiz certinho? Ó, esse que eu contei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos certinho, tá? Então, a gente vai ficar aqui com doze pontos. Vou tirar meu marcador, porque a gente tá fazendo a base da Santinha, tá? Eu continuo aqui, tá, gente? Colocando esse fiozinho aqui, tá? Eu fiz ele meio grandinho, mas eu continuo aqui enfiando ele do mesmo jeito. Esse primeiro ponto aqui, nesse primeiro pontinho, eu vou fazer já dois... Já vou fazer dois pontos no ponto de base, que é o meu primeiro aumento. E vou marcar o meu primeiro ponto de novo. Eu tinha feito dois, eu tô marcando aqui o meu primeiro. E agora, eu vou seguir aquela sequência de um aumento, um sozinho. Um aumento, um sozinho. Então, nós vamos ter um total... Eu nunca decoro isso, deixa eu ver aqui na minha colinha. Vamos ter dezoito pontos, né? Então, fiz dois juntos, um sozinho. Vamos colocar aqui, ó. Dois juntos. Um sozinho. Dois. Um sozinho. Se você começou com dois, você vai terminar com um, né? Então, enquanto eu tô falando, eu me distraí aqui, mas agora é dois. Ó, dois. Que seria um aumento, mais um sozinho, que é onde a gente termina a carreira. Aqui nós ficamos com dezoito, vamos contar de novo. Gente, principalmente pra quem é iniciante. Se tá começando agora, é o primeiro trabalhinho, vai contando pra não ter erro, entendeu? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Deu certinho. Então, agora nós vamos pra nossa quarta carreira. E a nossa quarta carreira, ela tem vinte e quatro pontos. Eu inicio a carreira da mesma maneira que eu iniciei das outras vezes, que são dois pontos, que seria um aumento. Meu primeiro aumento eu já tô fazendo aqui. Vou marcar o meu primeiro ponto. E vou seguir aquela sequência de círculo que a gente já faz em qualquer crochê, que é um aumento, dois sozinhos, um aumento, dois sozinhos. E aí, nós vamos totalizar agora vinte e quatro pontos, ok? Então, fiz um aumento, dois sozinhos. Vou continuar aqui com vocês. Pra ficar bem explicadinho. E vocês tão vendo que de toda forma eu estou escondendo o meu fiozinho ali do início. Se vocês não quiserem fazer assim, não precisa, gente. Ah, não, eu prefiro fazer depois os arremates. Ok, faz depois os arremates. Eu é que sou preguiçosa pra fazer arremate, tá? Então, eu já vou tentando esconder os fios logo no início, pra não ter que ficar voltando depois. Então, ó, tô seguindo aqui, fiz um aumento, dois sozinhos. Olha, deixa aquele pedacinho lá pra trás, que eu não vou ficar brigando com ele, não. Dois sozinhos. Um aumento. E dois sozinhos. Comecei com o aumento, termino com dois sozinhos. E aqui, a gente tem um total de vinte e quatro pontos. Agora, a nossa quinta carreira, a gente vai fazer aquela sequênciazinha de um sozinho e, ó, três. Um aumento e três. A gente tira o marcador daqui, faz já o aumento aqui nessa primeira, nesse primeiro ponto. Marca o primeiro pontinho aqui. E agora, a gente vai fazer três sozinhos, tá? Ó. Aquela mesma sequênciazinha. Que a gente que já faz crochê já tá acostumado. Então, a quinta carreira vai totalizar trinta pontos, tá? Pra você que quer ir conferindo aí a quantidade de pontos. E agora, a gente vai fazendo três sozinhos, ó. Vou dar minha volta aqui, gente. Que agora aqui, acho que já ficou bem explicadinho. Vou dar minha volta aqui e já volto. Ó, já estamos chegando aqui. Nos últimos três pontinhos sozinhos. Totalizando trinta pontos, né? E agora, a gente vai pra sexta carreira, que nós vamos fazer trinta e seis pontos. E aí, a gente tira o marcador, continua aqui fazendo um aumento. O primeiro ponto sempre tem um aumentozinho. A gente marca aqui. E segue fazendo agora um espaço de quatro pontos baixos. Ó, agora a gente faz um aumento. E quatro pontinhos. Vou acertando aqui. Ó, fiz um aumento e vou seguir fazendo os quatro pontinhos. E assim, eu vou seguir nessa carreirinha aqui, fazendo essa sequênciazinha. E já volto na hora que eu chegar aqui. Bom, chegamos aqui no último aumento. E a gente vai fazer os nossos quatro pontos baixos. Do final da carreirinha. Tá? E agora, a gente vai pra nossa sétima carreira. Que vai totalizar quarenta e dois pontos baixos. E a gente continua no mesmo esqueminha. O primeiro ponto aqui, a gente vai fazer um aumento. E dá um espaço de cinco pontos. Cinco. E aqui agora, a gente faz um aumento. E aí, a mesma sequência. Continua com... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E um aumento. Essa carreira aqui, ela vai totalizar quarenta e dois pontos. Vou terminar e já volto. Bom, chegamos aqui, gente. E, opa. Na última... No finalzinho aqui da carreira. E a gente vai fazer os nossos cinco pontos. Terminando a carreira. E agora, a última carreirinha da base. O que a gente vai fazer é um aumento e seis pontos baixos, tá? Um aumento aqui. Vamos começar aqui. Marcamos o primeiro ponto. E a gente agora vai fazer um total de seis pontos entre os aumentos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E aqui, um aumento. E assim, a gente vai seguir. E essa carreira vai totalizar quarenta e oito pontos. Então, são seis pontos baixos e um aumento. Aliás, um aumento, seis pontos baixos. Um aumento, seis pontos baixos. Tá? Já vou terminar aqui pra gente poder já começar a nossa subida do corpinho da santinha. Tá? Que é isso aqui que a gente vai terminar aqui. Bom, nós estamos chegando aqui no finalzinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acabamos aqui. E esse aqui é o fundinho da nossa santinha. Eu vou medir aqui qual o tamanho. Pera aí. Ela ficou, ó, com em torno de sete centímetros. Tá vendo, gente? Hum. Se vocês quiserem pegar ela, passar, fazer um molde de papel. Cortar uma tampa de margarina, como eu falei. Ou qualquer coisa mais durinha, sabe? Eu vou usar o MDF. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar pra cortar ali um pedacinho de MDF pra mim, redondo. Que eu gosto que me dá bem, bastante firmeza aqui, ó. Nela, tá? Tem gente que às vezes não coloca nada, depois cola ela em algum outro fundo, algum pedestal, alguma coisa. Mas eu colo esse fundinho pra poder ficar mais firme, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que fica. Mas agora, por enquanto... Enquanto eu ainda não vou colar o fundo, nós vamos começar a nossa nona carreira. A nossa nona carreira, ela vai ser de quarenta e oito pontos baixos, idêntica a essa aqui, a oitava. Só que pegando pela alça de trás, tá? Pra gente começar a dar esse... Dar uma delimitação aqui, né? Pra poder ficar bonitinho, pra gente começar a subir. Então, pegando pela alça de trás, esse é meu primeiro ponto, um. E aqui, agora, a gente vai saber. Se você veio contando os pontos bonitinho, tá tudo certinho. Agora, se você não veio contando, tiver alguma coisa errada, você vai perceber que você errou quando você contar aqui os quarenta e oito pontos, ó. Pegando pela alça de trás, fazendo exatamente a mesma coisa que eu estava fazendo. Só que dessa vez, sem aumento, sem nada, um ponto sobre o outro. A gente vai ir girando aqui, ó. E fazendo os nossos quarenta e oito pontos. E ela vai começar a ficar assim, ó. Pra depois, na hora que subir, ficar bonitinha assim. Tá? Eu vou continuar aqui, meu um pontinho sobre o outro ponto, e já volto. Ó, a gente foi chegando aqui. Opa! Chegamos aqui no último pontinho. E agora, a gente tá bonitinha aqui. Com esses nossos quarenta e oito pontinhos. A nossa décima carreira... E até a vigésima quarta... Nós vamos fazer de quarenta e oito pontos. Então, nós vamos subir aqui direitinho, sem medo de ser feliz, contando agora as nossas carreirinhas. É aí que eu uso o meu marcador. Aqui, a gente não pega pela alça de trás, a gente vai começar a pegar normal pra poder subir. Ele dá esse degrauzinho aqui, ó. Mas, depois, no final, ele nem aparece. Então, eu vou marcar aqui... A minha... Meu primeiro ponto. E aqui no meu marcador, eu já tenho... Vou zerar ele aqui. Eu tenho... Eu já estou na nona carreira. Eu gosto de fazer assim. Quando eu chego na décima, eu clico. Aí, eu tô na décima. Então, até a vigésima quarta, a gente vai fazer quarenta e oito pontos seguidos, gente. Ou vocês podem fazer o que eu disse. Vocês escrevam agora dez até o número vinte e quatro. E de acordo com o que vocês forem chegando aqui no final da carreira, vocês vão ticando o numerozinho lá pra poder... É... Contar suas carreiras, né? A não ser que vocês não queiram fazer isso e depois contar. Contar depois que terminar, que eu acho que é mais complicado, né? Então, vamos contando aqui, ó. Então, eu já tô fazendo a minha décima carreira. Quando eu chegar na minha vigésima quarta carreira, eu volto pra poder mostrar pra vocês como que ficou aqui. Não tem mistério, gente. Eu vou continuar circulando aqui e só colocando no primeiro pra vocês saberem em que carreira vocês estão, tá? Então, vou continuar aqui nos meus quarenta e oito pontos e volto na hora que eu já começar a fazer a carreira de fechamentos, que é a vigésima quinta carreira, tá? Bom, voltei aqui antes de terminar as minhas carreiras pra gente poder ver a parte que eu falei a respeito do fundo da santinha, ó. Eu cortei aqui um círculo de seis centímetros, tá? Pode ser até um pouquinho maior, tá? Não precisava ser seis centímetros, não. Podia ser de sete, igual eu falei naquela hora. Mas isso aqui não vai interferir, porque a única coisa que eu preciso é que ela fique firme. Então, eu uso esse daqui, ó. Um círculo de MDF. Se vocês quiserem comprar, é só procurar na Shopeia Pemundo Laser ou arroba Pemundo Laser no Instagram. E ele corta do tamanho que vocês quiserem, tá? Então, é assim que eu faço, ó. Eu pego aqui agora, antes de terminar as carreiras, só pra me facilitar a colar aqui. Passo a cola. Colo, gente, pra ficar firme, pra não ficar saindo esse negócio da minha mão, entendeu? Pra deixar firmezinho. Então, eu venho aqui agora e colo. Só isso. Tento colocar o mais no centro possível, já que eu fiz um pouquinho menor do que o tamanho dela. Mas aqui eu já deixo firmezinha. E aí ela fica assim, ó. Ó, tá vendo? Dá um peso, deixa firme, do jeito que eu gosto, tá? Mas repetindo, se vocês preferirem, vocês podem cortar uma tampa de margarina ou qualquer coisa, um pote velho. Se vocês quiserem conseguir cortar redondinho, não precisa ser tão redondo, porque ele vai ficar aqui. E no fim a gente vai encher, né, com espuma acrílica. Então, não vai fazer muita diferença se ele tiver meio tortinho aqui também, não, tá? Só vocês fazerem um molde. Pega um copo, faz um molde e corta, tá bom? Então, eu vou continuar aqui. Aqui eu tô na minha décima terceira carreira. Até chegar na vigésima quarta, eu volto aqui de novo. Bom, nós chegamos aqui, a vigésima quarta carreira, e a gente vai pra vigésima quinta carreira. A vigésima quinta carreira é o seguinte, nós vamos fazer diminuições. Eu vou começar com o primeiro ponto aqui pra eu poder colocar o meu marcador. E aí, nós vamos fazer quatorze pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou aqui no dois, três, treze, quatorze. Essa diminuição no amigurumi, pra quem ainda não sabe, a gente pega na alcinha da frente do ponto. Então, nós vamos pegar dois pontos e unir aqui com um ponto baixo. Entendeu? Então, a gente pega as duas alças da frente, vou repetir aqui, vou fazer outra vez. Então, a gente vai pegar dois pontos pra fazer essa diminuição, ó. Primeira alcinha da frente, o segundo ponto alcinha da frente, e a gente pega fazendo um pontinho. Tomando cuidado pra pegar no seguinte, que isso vai ser aqui no primeiro, segundo, no terceiro ponto. A gente já vai começar a fazer mais quatorze pontos, ó. Dois, três. Então, a gente vai fazer três diminuições. A gente tem quarenta e oito pontos, nós vamos ficar com quarenta e cinco pontos. Eu vou terminar a minha volta aqui e já volto. Ó, nós chegamos aqui quatorze pontos, vamos fazer mais uma diminuição aqui. E como eu falei, ao todo nós vamos ficar com quarenta e cinco pontos nessa carreira de número vinte e cinco. A vigésima sexta carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer uma carreira com quarenta e cinco pontos outra vez, tá? Eu vou começar aqui meu primeiro ponto, vou colocar o meu marcador... E vou seguir fazendo aqui quarenta e cinco pontos. Vou fazer meus quarenta e cinco pontos aqui e já volto pra poder falar com vocês qual vai ser a vigésima sétima carreira, tá? Bom, chegamos aqui. Fizemos a nossa vigésima sexta com quarenta e cinco pontos. E agora, a gente vai pra vigésima sétima carreira. Vou começar aqui com o meu primeiro ponto pra poder marcar ele. E nós vamos fazer dessa vez treze pontos baixos, ó, dois, três... Bom, voltei aqui, gente, não tem coisa que me irrite mais do que esses carros de som que passam na rua. Vamos lá, então, eu fiz treze pontos baixos e vou fazer aqui uma diminuição, tá? Eu vou fazer isso por três vezes, eu tenho quarenta e cinco pontos baixos, eu vou ficar com quarenta e dois pontos baixos, ok? Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo mais treze pontos e uma diminuição, mais treze pontos e uma diminuição e já volto. E aí, nós vamos ficar com quarenta e dois pontos. Bom, cheguei aqui nos treze pontos, vou fazer minha última diminuição aqui. Fiquei ao todo, então, com quarenta e dois pontos e a minha vigésima oitava carreira vai ser cem diminuições e cem aumentos. Então, a gente vai fazer aqui quarenta e dois pontos baixos, um ponto sobre o outro, ok? Então, vamos seguir aqui fazendo quarenta e dois pontos baixos. Então, a vigésima oitava são quarenta e dois pontos. Volto pra vigésima nona. Bom, então, eu tô aqui na vigésima oitava, foram quarenta e dois pontos, a gente vai, então, pra vigésima nona. A vigésima nona, gente, vão ser doze pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui, ó, doze pontos baixos e uma diminuição. Contando aqui, um. Dois, três, quatro, cinco, seis, onze, doze. A gente vai fazer mais uma diminuição. E aí, a gente vai seguir essa sequência com três diminuições e aí, o total vai ficar trinta e nove pontos baixos. E aí, a trigésima carreira é ponto sobre ponto. Então, a gente tá na vigésima nona, doze pontos baixos, mais uma diminuição. Depois, a gente vai pra trigésima, que vão ser trinta e nove pontos baixos um seguido do outro. Eu volto pra explicar a vocês a trigésima primeira carreira, ok? Bom, chegamos aqui na trigésima, então, com trinta e nove pontos. Agora, a gente vai pra trigésima primeira e trigésima segunda, não é isso? Então, a carreira trinta e uma carreira trinta e dois. Eu vou fazer o primeiro ponto aqui, aí, a gente vai fazer a primeira, essa primeirinha carreira, que é a trigésima primeira. Com mais três diminuições, então, nós vamos fazer onze pontos baixos. Um, dois... Três... Onze e uma diminuição. E aí, a gente vai seguir fazendo isso por três vezes, que aí vai totalizar... Trinta e seis pontos. Então, nós vamos fazer essa carreira, a de número trinta e uma de número trinta e dois. A de trinta e um, assim, com diminuições, é de trinta e dois com trinta e seis pontos baixos. Um em cima do outro. Tá? Acho que eu falei meio confuso. Então, a trigésima primeira, onze pontos baixos, uma diminuição. E aí, vai ficar o total de trinta e seis, e a gente vai fazer a trigésima segunda com trinta e seis pontos baixos um em cima do outro, ok? E eu volto, já vou voltar até o meu caderninho aqui, eu volto aqui pra falar com vocês a trigésima terceira carreira, como que vai ficar, tá? E assim, a gente já tá formando o corpinho da bonequinha, tá vendo? Da santinha. Então, aqui eu vou continuar a minha carreirinha de diminuição, já vou fazer a inteira e já volto. Bom, chegamos aqui ao final da carreira de número trinta e dois, e agora a gente vai pra carreira de número trinta e três. A carreira de número trinta e três é a seguinte, nós vamos fazer dez pontos. Dez pontos baixos, ó, dois, três, quatro, nove, dez, e uma diminuição. E assim, a gente vai fazer isso por três vezes, e vamos ficar com trinta e três pontos baixos. E aí, a carreira de número trinta e quatro é só ponto sobre ponto. Então, vamos fazer esse fechamento, essas diminuições aqui, essas três diminuições, ficando com trinta e três. E a carreira de número trinta e quatro, ponto sobre ponto, e a gente volta pra fazer a trigésima quinta, a carreira de número trinta e cinco, gente. Chegamos, então, na carreira de número trinta e cinco. Trinta e cinco, nós vamos fazer nove pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos ficar com trinta pontos baixos. E vamos seguindo aqui, vamos ver aqui. A carreira de número trinta e seis é trinta pontos baixos. Então, nós vamos fazer essa primeira carreirinha aqui com nove pontos baixos e uma diminuição, contabilizando trinta pontos baixos. Olha aí, eu esqueci de marcar. E aí, depois, nós vamos fazer a carreira de número trinta e seis pontos sobre ponto. Então, vamos fechar, vamos estar aqui com trinta pontos. Tá, gente? Vou fazer e já volto. Chegamos aqui. Coloca minha garrafinha de água pra cá. Então, agora, nós estamos com trinta pontos, né? E agora, a gente começa a encher a nossa santinha, que aqui é o corpinho dela. Deixa eu pegar minha espuminha aqui. E a gente começa a encher a bichinha. Então, a gente vai enchendo bem, gente, pra ela poder ficar bem firmezinha. Tá? Ela é gordinha mesmo, eu fiz ela gordinha. E aí, eu vou colocando aqui, tá, gente? Vamos enchendo, vamos enchendo, pra poder ficar bem firmezinha. Aí, agora, a gente vai pra carreira de número trinta e sete. Aí, eu vou falar com vocês, da carreira de número trinta e sete até a carreira de número trinta e nove, nós vamos fazer só de diminuição. Então, a carreira de número trinta e sete, eu vou até anotar aí no vídeo, vou deixar uma datadinha pra vocês. Carreira de número trinta e sete, oito pontos baixos e uma diminuição. Carreira de número trinta e oito, sete pontos baixos e uma diminuição. Carreira de número trinta e nove, seis pontos baixos e uma diminuição. Então, a de número trinta e sete, nós vamos ficar com vinte e sete pontos. A de número trinta e oito, nós vamos ficar com vinte e quatro pontos. A de número trinta e nove, nós vamos ficar com vinte e um pontos. E aí, nós vamos chegar na carreira de número quarenta, com vinte e um pontos baixos, que nós vamos fazer em cima, de ponto sobre ponto. Ok? Então, eu vou fazer aqui até de número quarenta, que é ponto sobre ponto, vinte e um pontos baixos, e volto na carreira de número quarenta e um com vocês, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo, e já volto. Chegamos aqui nos nossos vinte e um pontinhos na carreira de número quarenta, e aí, nós vamos pra de número quarenta e um. A de número quarenta e um, gente, eu vou fazer aqui junto com vocês, são cinco pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vai fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, e uma diminuição. Eita, tem hora que é difícil pegar, vai chegando no finalzinho aqui, a gente vai ficando meio sem jeito. E aí, a gente vai fazer de novo aqui, cinco pontos baixos. Dois. Ficamos com dezoito pontos baixos, essa é a nossa carreira de número quarenta e um. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a de número quarenta e dois e a de número quarenta e três vai ser ponto sobre ponto, tá? Pra gente dar uma firmadazinha aqui, que a gente já tá chegando no finalzinho aqui, já perto do pescocinho dela. Então, quarenta e dois e quarenta e três, dezoito pontos baixos. É só seguir um ponto em cima do outro, e eu volto pra fazer a de número quarenta e quatro com vocês. Chegamos aqui, e agora a gente vai encher mais um pouquinho, né? Deixa eu puxar aqui. Vamos encher mais um pouquinho essa bichinha. A gente tem gente que usa agulha, ponta da agulha, eu vou usando ponta do dedo mesmo. Se eu achar que tá com dificuldade, eu pego e coloco alguma coisa mais fininha e vou enfiando. Mas, por enquanto, aqui, ó, dá pra ir colocando com o dedo e ajeitando. Eu vou dando forma à nossa santinha. Remoto descendo, a gente falando na rua, essas coisas, gente. A gente tá no segundo andar, vem tudo aqui pra cima, parece que tá dentro de casa. Mas, vamos lá. Seguir aqui. Eu vou ajeitando ela aqui, vou apertando, pra poder ficar bem rechuchundinha. Uhum. Uma coisa que a gente não pode ter pena é de colocar enchimento, tá? Tem que colocar, gente. Senão, fica uma bonequinha murcha. Então, colocamos aqui, aí agora a gente vai pra de número quarenta e quatro. A de número quarenta e quatro, gente, eu vou fazer ela toda em um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Então, a gente tá com dezoito pontos baixos, nós vamos ficar com doze pontos baixos, tá? Pra gente já começar a seguir a carreirinha da cabeça. Então, mas eu vou fazer aqui agora... Deixa eu ver aqui o que que eu... Ah, tá. O que que eu fiz ali? Essas coisas eu fiz uma vez, né? Anotei e agora tem que fazer um monte. E a gente esquece, né? Que a gente faz outros trabalhos, então... Ó, um ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos fazendo assim. Quem tem a mão mais delicada é mais fácil. Quem tem os dedos grosso que nem o meu, assim... É mais difícil. Mas aí, a gente vai fazendo que dá certo, ó. Ó. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Bom, chegamos aqui nos nossos doze pontos baixos. Olha só. Aqui agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fechar a nossa carreira pra gente trocar de ponto, tá? Então, aqui, ó. Eu puxo aqui. Como que eu fecho a minha carreira? Vou pegar uma agulha de tapeceiro. E vou fazer... Esse acabamentozinho aqui de cima, ó. Fechando ele. Que que eu faço? Eu imito... Essa laçadinha aqui de cima. Porém, eu vou dar... Olha só. Eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E doze, essa última aqui, né? Então, eu conto com essa daqui. Então, não adianta eu fazer o fechamento aqui... Que eu vou ficar com muito mais pontos. Então, eu tenho que fazer o fechamento em cima... Desse ponto aqui. Entendeu? Pra eu continuar com doze pontos. Eu vou dar uma esticada aqui, que eu acho que eu puxei demais. Depois, eu acabo que some esse ponto aqui. Ó, fazendo junto com vocês. Então, eu vou fazer aqui, ó, ó. Pra imitar o pontinho. E se você contar, vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Entendeu? Porque aí, a gente conta com esse daqui. Então, eu enfiei aqui na frente desse ponto aqui. E vou enfiar por dentro do outro ponto aqui. Pra poder ficar os doze pontinhos ali, bonitinho. Ó. Bem fechadinhos. Fechando a nossa carreira, tá? Aqui você pode... Enfiar aqui dentro, ó. Pra dar um acabamentozinho maior. O meu ponto tá tão apertado. Procurar um lugar que tá melhor de enfiar. Pronto. Aqui, ó. Aí, eu faço assim, ó. Mostrando pra vocês do jeito que eu faço, tá, gente? Tem regra, não. Cada um tem um jeito, né? Ó. Dou um nozinho aqui. E... Deixar ela lá pra dentro. Tentar enfiar com isso aqui. Não vai dar não, mas tudo bem. Não deu. E aqui... Vou fazer aqui um buraquinho, porque depois, ó. Vai, filhinha, lá pra dentro. Eu vou colocar um suportezinho aqui pra cabeça. Por quê? Porque a gente coloca um manto nela, né? Então... Vou colocar um suportezinho pra que ele não fique ruim. Vou mostrar pra vocês como que é que eu faço. Ajeitando aqui. Silicone. Esse siliconezinho. Mais grossinho. Ó. Ele dá certinho aqui pra cabeça, ó. Só pro pescoço não ficar muito... Muito bambinho. Tá? Eu uso esse siliconezinho mesmo. Isso aqui, ele... Aquele tubo desse tamanho, eu corto o pedacinho. Mas aqui eu ainda vou enfiar mais um pouquinho de fio. De fio, ó. De espuma. Vou aproveitar o silicone. Vou ajudar. Pra me ajudar aqui. Ó. Não vou colocar ele agora, não. Vou esperar começar a cabeça aqui. Depois a gente coloca ele. Só vou encher mais um pouquinho. Pra ficar mais cheinho. Vai fazendo assim, ó. Que ele vai enfiando e a espuma vai subindo. Mas vai dar. Gente, no final das contas, tudo dá certo. Então, agora eu troco o fio. Vou usar esse fio aqui, que é o Tamara. O 7220. E vou fazer o seguinte. Vou dar uma laçadinha aqui. E vou pegar aqui. Eu pego, gente. Ó. Se foi aqui que eu fechei, ó. Cadê onde eu fechei? Eu fechei também. Ah, tá aqui, ó. Eu venho pro outro lado aqui pra poder fazer. E vou pegar... Essa alcinha da frente aqui, tá? Ó. Vou trazer. Vou deixar esse nózinho lá pra trás. Esse aqui a gente pode ir colocando por dentro aqui do ponto. Esse primeirinho eu não conto com ele. Tá? Então, eu volto aqui e puxo o meu primeiro ponto. Um pontinho. Tá? Ele vai ficar assim, feinho, assim mesmo. Mas depois ele esconde, porque na cabeça ele vai ficar embaixo. Tá? E vou fazer aqui um aumento. Então, vai ser um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. E isso tudo pegando na alcinha da frente aqui, ó. Ó. E assim vai ficando assim, ó. Então, ficou aqui um ponto, um aumento. Um ponto. E aqui eu vou fazer um aumento. Eu não tô marcando, porque agora a cor é diferente. É mais difícil, tá, gente? No finalzinho, assim, parece que a gente aperta mais. Mas vai. Ó. Fiz um ponto sozinho. Agora, eu vou fazer um aumento. Então, ao todo, a gente tem que ter 18 pontos baixos. Eu vou seguir aqui fazendo. E já volto pra mostrar pra vocês, ó. Toma cuidado pra não se perder no pontinho aqui, ó. Ó. Tem que ficar com 18. Já volto pra mostrar pra vocês. Ó, chegamos aqui, contando aqui, ó. As laçadinhas de cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Certinho, tá, gente? Dezoito pontos baixos. E agora, a gente vai seguir pegando nesse primeiro aqui, ó. Nessa primeira laçadinha aqui, ó. Pra gente começar a nossa carreirinha. A nossa carreira de número, já nem lembro mais qual que é a carreira de número que nós estamos. Ah, de número quarenta e seis. Então, aqui a gente vai fazer dois pontos baixos e um aumento. Eu vou começar aqui, ó. Vou fazer igual eu anotei ali. Dois pontos baixos. E um aumento. Eita. Então, um, dois pontos baixos e um aumento. E aqui a gente vai continuar. Dois pontos baixos e um aumento. E aqui, nós agora vamos ficar com um total de vinte e quatro pontos. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. É, isso mesmo. Então, a carreira de número quarenta e seis, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento pra ficar com vinte e quatro pontos. Vou terminar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Aquele, aquele fiozinho, ó. Eu, vou colocar ele aqui. Eu coloquei ele por dentro, né, do, da carreira. E agora, esse restinho eu joguei aqui pra dentro. E aí, eu vou continuar aqui nessa sequência e já volto. Chegamos aqui, ó. Com vinte e quatro pontos. E agora, nós vamos fazer a carreira de número quarenta e sete, que vão ser três pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento. Três. E um aumento. Um, dois, três e um aumento. E assim, a gente vai seguir essa sequência aqui e nós vamos ficar com trinta pontos baixos, tá, gente? Então, eu vou seguir aqui e já volto. Senão, esse vídeo fica muito longo. Chegamos aqui. Num total de trinta pontos baixos. E agora, nós vamos fazer a carreira de número quarenta e oito. Vão ser quatro pontos baixos e um aumento. Totalizando trinta e seis pontos baixos. E a carreira, eu já vou falar com vocês a outra carreira. Vou só colocar aqui pra eu não me perder. E vou olhar aqui na minha colinha. Então, a carreira de número quarenta e oito, quatro pontos baixos e um aumento. Totalizando trinta e seis. E a carreira de número quarenta e nove, vão ser cinco pontos baixos e um aumento. Totalizando quarenta e dois pontos baixos, tá? Então, eu vou terminar aqui até eu ter quarenta e dois pontos baixos. E já volto pra explicar pra vocês o restante. Bom, chegamos aqui. E agora, a gente vai... Essa aqui é a carreira de número quarenta e nove, onde nós ficamos com quarenta e dois pontos. Agora, na carreira de número cinquenta, até a carreira de número cinquenta e oito, gente, vai ser ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer quarenta e dois pontos altos. A gente vai chegar na sequência da metadezinha da cabeça da nossa santinha. Então, aqui não tem mistério. Da carreira, a gente vai começar aqui agora a carreira de número cinquenta... Até cinquenta e oito, quarenta e dois pontos baixos um em cima do outro, ok? Então, a gente vai seguir aqui. E depois, a gente começa a encher mais um pouquinho aqui o pescocinho dela e coloca. Mas, na hora de eu colocar, eu explico pra vocês, ó. Deixa a cabecinha tomar forma, que a gente coloca. Já volto. Bom, chegamos aqui, né, na carreira de número quarenta e oito... Não, de número cinquenta e oito. Eu já coloquei aqui o silicone, eu fui ajustando, tá? É que eu fiz um vídeo, só que tinha muito barulho. E aqui, gente, no cantinho, eu tô tentando enfiar um pouquinho mais de espuminha pra poder o pescoço ficar mais firmezinho, tá? Aos poucos eu vou fazendo aqui, ele vai entrando pro pescoço ficar mais firme ainda. E eu vou falar com vocês. A nossa próxima carreira é a de número cinquenta e nove. Essa carreira de número cinquenta e nove, nós vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, cinco pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai seguir essa sequência de cinco pontos baixos e uma diminuição. Depois, quatro pontos baixos e uma diminuição. Três pontos baixos e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição, até fechar, tá? É assim que vai fazer pra gente poder terminar a cabecinha da nossa bonequinha. Vou fazer aqui a de cinco pontos baixos, a de quatro, a de três, a de um, e mostro pra vocês como que eu fecho. Chegamos aqui na carreira de número sessenta e dois, que é dois pontos baixos mais uma diminuição. E ficou assim a cabecinha. Agora, antes da gente continuar aqui, nós vamos encher, né? Que já tá um buraquinho bem pequenininho. Então, a gente vai encher a cabecinha dela bem enchidinha aqui, ó. Eu coloquei mais espuminha aqui nos laterais, pra poder ficar mais firme ainda. Se você quiser encher antes, vocês podem encher, tá, gente? Eu é que não gosto porque eu acabo pegando o fio, pegando no fio junto aqui, a espuma aí fica tudo branquinho. Aí, eu não gosto. Então, agora a gente vai encher. E agora, a gente vai fazer essa sequência. Eu vou fazendo a sequência de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo. Até a gente conseguir fechar aqui. Aí, no final, eu mostro pra vocês como que eu fecho, ó. A gente vai dando um jeitinho aqui no rostinho da bichinha. Eu chamo bichinha, gente. Mas é um moto carinhoso de falar, tá? Da bonequinha aqui, da santinha. Ó, eu encho bastante pra ele poder ficar bem redondinho, ó. Tá vendo? Pra gente poder ficar com o rostinho bem redondinho e não ficar quadradinho. Vai colocando aqui, vai enchendo. Ó. E assim, ela vai ficando lindinha, tá vendo? Aqui, agora, eu vou fazer as diminuições. Vou fazer junto com vocês pra mostrar o aperto que eu passo. Porque eu vou te contar, eu sou meio desengonçada por algumas coisas. E aí, ó. Ó, acho que aqui, agora, eu já enchi bem. E eu vou pegando aqui, ó. Vou tirar esse meu primeiro ponto daqui e vou fazendo. Agora, eu nem marco, tá? Eu venho aqui. Já faço um ponto baixo. E uma diminuição. E eu vou fazendo assim, direto. Até eu conseguir fechar a carreira. Tá vendo, ó? Pego aqui. Vou pegando aqui, ó. E vou fazendo as diminuições. E vou colocando um intercalando, ó. Tá vendo? Depois vocês tiram os pontinhos que vão ficando. Ó. Tá vendo? Tem área que pega a parte branquinha ali. E puxa. Junto. Os vizinhos conversando lá embaixo, vem aqui em cima, né, gente? Mas eu não posso mandar o povo ficar quieto. É cachorro. É que é vizinho. É coisa de rua. E assim vai. Ó. Então, eu vou fazendo aqui, ó. Vou fazendo. E vou fazendo a diminuição. Tem quem faça diferente, tá, gente? Mas eu fui fazendo da maneira que eu achei mais fácil pra mim. Entendeu? Eu fui... Eu mesmo fui... Porque eu sou meio autodidata. Eu faço as coisas do jeito que eu gosto. Entendeu? Que eu acho mais fácil pra mim. Eu não sigo muito padrão, não. Ó. E depois eu vou tirando aqui esses pelinhos que ficam. Apesar de que aqui agora a gente vai tampar depois, né, com o manto. Mas é sempre bom tirar. Eu colei o manto, tá, na cabecinha pra não ficar saindo. Ó. E assim... Eu vou vendo até onde vai dar. Ó. Eu acho que agora vai dar. Deixa eu ver. Vai. Ó. Ficou aqui um pedacinho pequenininho, mas eu já puxo. Já venho pegando aqui, ó. Pegando nas pontinhas aqui, ó. Caminhão subindo. Que beleza. Beleza. E vou fechando... Esse ladinho aqui. Nem vocês ouviram a minha voz. Meu caminhão ali subindo. Tá vendo? Depois vocês tiram essa parte branquinha. E aí, pronto. A gente fechou a cabecinha. Enfio aqui. Saio aqui. Ó lá. E vou ajeitando bonitinho. Que agora eu dou mais uma... Dou mais uma passada pro lado de lá. E ele acaba ficando firme, tá, gente? Tanto voltar aqui, ó. Fazer assim, ó. Só não puxa muito, porque senão você... E aí, cortei. E aqui tá o nosso início da nossa santinha. Vai ajeitando pra poder ficar bem arrumadinha. E aqui tá o início da nossa santinha. O corpinho e a cabeça. Agora, nós vamos fazer os bracinhos junto com as mãozinhas, tá? Vamos lá. E a minha bagunça. Ó. Tá até meio poluído, né, gente? Ai, gente. Ah, deixa assim mesmo. O negócio é mostrar pra vocês. Deixar minha espuminha aqui. Agora, vamos pra parte mais chatinha que eu acho. Que é a parte que fica menorzinha, sabe? Deixa eu sentar aqui. Então, a gente vai começar. Porque a gente vai começar pela mãozinha, né? Vamos fazer o anel mágico. Vamos começar o nosso pontinho aqui. Sobe carro, cachorro latindo. Vou ter que montar, fazer isso aqui de madrugada. Vamos lá. Ó, nós vamos fazer agora sete pontos baixos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete pontos baixos. Nós vamos fechar aqui o nosso anel. Bem fechadinho. E agora, nós vamos fazer quatro carreiras. Quatro carreiras de sete pontos baixos, tá? Então, nós vamos na primeira. Três. 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 Aqui, eu deixo aqui, lembra? Eu vou fazer aqui agora. Sete pontos baixos. Um em cima do outro, tá, gente? Não tem aumento, não tem nada. Eu vou... Ó, um, dois. E aí, a gente vai tentando acertar, ajeitar, pra ela não ficar muito larguinha, tá, gente? Acerta o ponto aqui. Ó. Por isso que eu falo que é a parte mais chatinha. Porque é a parte pequenininha, sabe? Aí, às vezes, a mão da gente não acompanha. Ó, dois. Não, já tô na três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Então, a gente já fez a segunda carreira. Ô, caramba. Ó. Segunda carreirinha, ó. Ele vai... Emborcando pro lado de lá. A gente vai trazendo ele pro lado de cá. Fizemos a segunda carreira. Vamos pra terceira carreira. De sete. E, enquanto isso, eu vou colocando aqui, tá, gente? Esse fiozinho. Eu vou tentando o tempo todo... Ó, ajeita e traz pra esse ponto aqui, tá? Um. Tô fazendo juntinho com vocês. Se vocês verem até as minhas dificuldades. Porque eu não gosto mesmo de fazer na parte pequenininha. Dois. Um. Três. Quatro. Cinco. Seis. E vamos pro último aqui, sete. E agora, a gente vai fazer a última carreirinha. Eu acho que eu vou bem cortar esse ponto aqui. Porque eu acho que eu já coloquei ele bem já pra dentro. Não preciso mais dele, não. Porque ele tá me incomodando, tá me irritando. E vamos pra última carreira. Pra quarta carreirinha. De pontos baixos. Correio. Um. Olha o correio chegando. Gente, é cachorro. Vizinho, correio. Ai, ai. Vou fazer aqui. Correio. Legal o correio gritando. Correio no meio da rua. Você não sabe se é aqui na sua casa. Se é na casa do vizinho. Porque nem tocar a campainha, o bichinho tá tocando. Então, não deve ser aqui, né, gente? Vou terminar aqui. Essa mãozinha. Ó. Como que a gente passa aperto. Eu faço ela bem apertadinha, gente. Pra poder... Depois não apareceu a parte branquinha. Bom, fiz. Ai, fiz essa mãozinha. Então, agora a gente vai fazer o braço. Da quinta carreira até a décima carreira... A gente vai fazer de sete pontos baixos... De... Com a outra cor. Tá? Eu vou tirar aqui. Aqui. Fui lá ver o desespero do rapaz do correio. Mas depois ele foi embora e eu nem vi, gente. Ó. Então, aqui eu vou fazer aquele mesmo, daquela mesma maneirinha. Pegando aqui, fechando os meus sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontinhos aqui, ó. Vou fechar ele aqui. De maneira que ele fique arrumadinho. Pra eu poder subir com o bracinho agora. Pô, é muito pequenininho, né, gente? Dá um nervoso. Tá aqui. E aí, aqui eu vou deixar esse fio aqui. Vou pegar a outra cor, que é a cor do corpinho. Que é a cor mais escura. Vou girar pro lado de cá. Vou fazer o meu nozinho. Ele vai ficar meio feio aqui agora, mas depois ele ajeita bonitinho. Eu vou pegar na alça de dentro, tá? Pra continuar fazendo o braço. Porque eu vou deixar essa alcinha de fora. Vou dar uma ajeitadinha, uma ajustadinha aqui, peraí. Eu vou deixar essa alcinha de fora. Eu peguei logo no negócio ali, vou pegar aqui, pra lá de cá. Pra gente poder fazer a parte douradinha do bracinho, tá? Já mostro pra vocês como que vai ficar. Aqui, agora eu vou ter que tentar enfiar dois cordõezinhos aqui, ó. Vou fazer duas vezes de novo, né? Porque esse primeiro a gente não conta, a gente conta esse lacinho de cima. Um, ó. Pegando na alcinha de dentro. Dois. Três. Eu procurando o fio, gente. Quatro. Cinco. Deixa eu ver se tá certo, peraí. Vê se eu contei certo. Aí, aí. Um, dois. Três. Quatro. Gente, que confusão, peraí. Ah! Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Cinco. Faltam dois. Então, aqui, se você abrir aqui, ó. Você vai encontrar eles dois ali. Três. Isso que eu falo que é a parte mais chata, né? Na parte que eu fico mais confusa. Que me deixa mais... Pois, essas partes pequenininhas. Que joga pra cá, bonitinho. Esse aqui é o fio. Fico tentando colocar eles pra dentro. Ó. Seis, sete. Pronto. Eu vou pegar mais uma aqui dentro. E agora vai passar... Ota, gente! Hoje o dia tá muito tranquilo aqui, sabe? Ó. Peguei. E fiz os sete pontos pegando na alcinha de dentro. Essa briga toda, tá? Mas deu certo, tá aqui. Tá vendo? Eu vou ter que desligar por conta do barulho. Já volto. Bom, voltei aqui, ó. Eu vou enfiar esses fios aqui pra dentro. Que bom que ajuda na mãozinha. Peguei até uma outra... Uma outra agulha minha maior. E assim a gente vai enfiando. E agora eu aproveito pra poder já fazer... É, colocar enchimento aqui na mãozinha de uma vez pra poder subir. Porque você tem que ir fazendo, como ele é muito fininho, né? É bom vocês irem fazendo de uma vez. Vai pegando um pouquinho. Vai colocando. E eu vou fazer até a carreira de número dez com sete pontos baixos, tá, gente? Então, cinco. E eu vou seguir aqui fazendo meus sete pontos baixos. Procurar meu fio aqui, esse aqui. Isso. Meu primeiro pontinho. Ó. E aqui eu vou seguir, então, da quinta até a décima, eu vou fazer sete pontos baixos. Eu vou até colocar aqui meu contador. Vou contar ela. Então, eu já tô na quinta. Eu vou pra sexta carreira. Então, eu vou chegar até a décima e já volto pra mostrar pra vocês como que eu faço isso aqui. E aí, chegamos aqui e agora a gente tenta encher um pouquinho mais aqui ela, o bracinho, pra começar a carreira de número onze, tá? Gente, eu vou confessar pra vocês, essa é a parte que eu menos gosto, sinceramente, que é a parte menorzinha. Ai, ai. Pronto, ó. Aqui a gente encheu. Tem que ir enchendo, porque senão, depois vocês não conseguem, fica ruim, sabe? É que não consegue, fica mais chatinho. Aqui, ó. Essa parte aqui, depois ela vai ficar cobertinha, porque a gente vai fazer com o douradinho, tá? Então, aqui cheguei, fizemos as dez carreirinhas. E aqui agora, nós vamos fazer um tipo um cotovelo. Tá? Então, a gente vai fazer aqui um aumento. Aqui, ó, veio o negócio junto. Tem uma raiva disso. Depois eu coloco isso pra dentro. Ó. Deixa eu jogar isso mais pra baixo. Pode me incomodar. Então, aqui nós vamos fazer dois pontos. Nós vamos fazer um aumento. Deixa eu desfazer, porque meio que embolou aqui, ó. Ó, então, vamos aqui. Vamos fazer dois pontos altos aqui, dois pontos baixos. Dois pontos, né, gente? O amigurumi é todo em ponto baixo. Dois pontos. Já vou marcar minha primeira ponto aqui. Vou fazer de novo dois pontos numa mesma. Então, vou fazer dois aumentos seguidos. Tá? Porque aí nós vamos ficar com nove pontos baixos. Então, aqui agora eu vou seguir um sobre o outro. Então, nós vamos ficar com nove pontos. E agora a carreira começa a ficar melhorzinha, com nove. A minha mão começa a melhorar pra mexer. Bom. Aí vocês contem aí. Vê se vocês estão com nove pontos. Aqui ficou um pouquinho maior, tá vendo? Então, agora a gente vai fazer, além dessa carreira aqui, mais dez carreirinhas, tá? É só isso o bracinho. E me incomoda tanto quando esses bichinhos ficam pra fora. Não dá pra tirar. Então, aqui agora, gente, é isso aqui. São nove pontos baixos, mais dez carreirinhas, tá? Só isso. Eu vou até colocar aqui a décima primeira. E agora eu vou fazer vinte e uma carreira, né? Mais dez carreirinhas aqui. E aí o bracinho tá pronto. Eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Nós chegamos aqui, fiz os bracinhos, ó. Bom, aqui eu coloquei aonde tá aquele aumento que nós fizemos. Fui colocando o enchimento e fui dando esse formatozinho aqui. E agora nós vamos pegar o fio em canto. Eita. Olha só, gente. Então tá, a gente vai pegar o fio em canto até ele aparecer aqui. Gente, o negócio desenrolou todo. Ó, então a gente vai pegar o fio em canto. Nossa agulhinha básica. E vamos fazer o detalhe aqui. Pegando aquela alcinha da frente que nós deixamos, ó. Ele vai ficando firme assim, mas... Ó. Eu não fiz nozinho aqui, gente. Pra ele não ficar... Um nozinho muito... Eu vou trazendo pra cá, ó. E fechando ele, ó. Vou pegando a alcinha, jogando esse pra cá. E fazendo o ponto baixo também da mesma maneira, ó. Só pra fazer um detalhe. Então... Ou... Pera aí. Assim. Ó. Só... Um detalhezinho, como se fosse uma manguinha. E a gente já faz um acabamentozinho aqui entre a... A manga do... A manguinha e o... E a mãozinha, né? Ó. Pegamos aqui, aqui. Eu acho que dá pra fazer mais um, tá vendo? Pode fazer mais um, porque não vai fazer diferença nenhuma. Só pra gente fechar aqui. E nesse que a gente começou, faz mais um também. Pra gente poder... Ó. Então, a toda eu fiz nove pontos, tá vendo? Nesse finalzinho aqui, eu aumentei. E deixo ela assim mesmo, ó. Agora aqui eu corto. Esse aqui eu posso cortar, porque esse daqui eu já deixei ele ali escondidinho. E esse aqui a gente pega e esconde também. Eita, que confusão. Então, eu vou fazer isso nos dois. Ó, trago ele pra cá. Olha qual que é meu primeiro ponto aqui de cima. Que eu fiz, ele tá meio apertadinho. E faço o acabamento aqui, voltando aqui por dentro do ponto. Pra fazer aquela laçadinha de cima, aquela correntinha. E, ó. E assim fica a mãozinha, tá vendo? A mãozinha não. E aqui, ó. A gente vai enfiando por dentro. Pra poder dar o acabamentozinho. Finalizar aqui. Ó. Aqui não tem problema você enfiar de um lado pro outro, porque não vai aparecer. Entendeu? E é um jeito da gente dar fim nesse fio aqui. Ó. Viu? E aqui a gente deixou prontinho. Se vocês quiserem dar um dedinho de cola aqui também, ó. Não é ruim não, tá, gente? Que aí fica até melhor. Você tem certeza que ficou bem acabado. Um dedinho de cola, né, gente? Não é isso tudo que eu coloquei aqui, não. Ah, desastrada. Pronto. Tirei. Pronto. E levanto ele aqui. Ó. Pronto. E aí ficou lindinha. E agora vai passar outro carro de som. Jesus, acho que eu tenho que gravar o vídeo pra vocês à noite. Então, eu vou aqui procurar onde tá os meus dois pontos que eu fiz. Que é onde eu fiz o cotovelinho, né? E vou fazer assim, ó. Porque o bracinho vai ficar ali na lateral. Eu vou fechar aqui, ó. Fazer esse fechamentozinho aqui. Pronto. Fechei. No outro eu vou fazer a mesma coisa e vou colocar aqui o bracinho, gente, ó. Eu coloco aqui, ó. Primeira, segunda, terceira carreira. Na terceira carreira contando de cima pra baixo. É assim que eu vou colocar ele, tá? E eu vou acertar ele de maneira que ele fique fazendo a... Como se ele tivesse, né? A mãozinha assim, juntinha. Vou mostrar aqui esse ladinho como que eu vou fazer. E aí depois eu trago o outro e mostro como que eu faço, ó. Então, aqui eu vou centralizar. Ver aonde que eu acho que vai ficar mais bonitinha a nossa santinha. Deixa eu ver aqui. E acho que eu vou deixar ela assim, ó. De frente. Aqui. Vou colocar aqui e vou colocar aqui no terceiro, ó. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Aqui, ó. Na terceira aqui. Então, é aqui que eu vou ficar. Eu vou pegar aqui assim, ó. Ó. E costurar mesmo o bracinho. Vou pegar na... Eu vou fazendo assim, gente. Aí eu vou pegando aqui no próximo. E eu vou costurando o bracinho. E assim eu vou... Seguir aqui. Ó. E assim eu costurei meu bracinho. Ok? E agora aqui, eu desço aqui pro lado perto do cotovelo. Ó. Pra eu poder dar a firmeza que eu preciso aqui. Entendeu? Eu vou pegar aqui, ó. Vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na nona carreira. Um, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na nona carreira. Vou pegar aqui, ó. Pra poder deixar ela mais juntinha aqui. Deixa eu ver onde eu enfiei aqui. Ah. Se eu enfiei aqui, eu vou deixar aqui. Vou deixar esse fio aqui. Mais ou menos aqui assim. E já vou fazer o lado de lá. Pra depois juntar as duas mãozinhas. Tá vendo aqui? Ó. Aí eu consigo juntar as duas mãozinhas e deixo ele firminho aqui. E aqui, gente, ela vai ser tampada. Ela tá firme, tá vendo? Mas eu vou tampar porque eu fiz... Eu fiz esse acabamentinho aqui como se fosse uma... Uma... Uma franciscana, entendeu? Eu quis fazer essa roupinha tipo um vestidinho, né? Então, a gente vai fazer esse acabamentinho. Então, o bracinho até que aqui, ó. Não vai ficar aparecendo se ficar grosseiro aqui, tá? Então, aqui eu paro aqui. Vou tirar essa minha agulha daqui. Vou deixar aqui. Vou fazer esse bracinho, trazer pra cá. E já mostro como que eu junto as duas mãozinhas. Ok? Então, já volto. Bom, chegamos aqui, né? Coloquei aqui pro lado de cá, pro lado de cá. Vocês podem, gente, ir costurando da maneira que vocês quiserem, tá? Eu vou fazendo assim, ó. Aí eu venho aqui, dou uma olhadinha. Coloco aqui a mãozinha. Vai tá no centro, vai. Eu vou... Já enfio aqui. De uma maneira aqui que a mãozinha vai ficar, ó. Coloca aqui, ó. Que depois eu vou subir isso aqui mesmo. Ah, não, não vai subir não. Mas não vai aparecer não, ó. E aqui eu tento voltar. Tem regra não, gente. Eu vou fazendo e vou vendo se vai ficar bonitinho, tá vendo? Ó. E aqui do mesmo jeito eu vou fazendo a outra aqui, ó. Ó. Puxo aqui. Já vou pegar aqui e vou colocar... Colocar aqui na mãozinha mesmo, ó. Pronto. Volto aqui. Ó. E a gente vai puxando. Pra ela poder ficar bonitinha no lugarzinho ali. Que eu designei pra ela. E aqui, ó. A gente vai tentar fazer de um jeito. Não, mas aqui acho que tá bom, ó. Tá vendo? A mãozinha tá juntinha. No outro, eu colei aqui a mãozinha. Aí fica a critério de vocês. Assim também dá pra você tirar o... Acho que eu gostei mais desse jeito que eu fiz aqui do que o jeito que eu fiz a primeira vez. Então, aqui, ó. É só vocês irem trazendo pra cá o fiozinho. Não puxa ele pra não dar... Não dar diferença ali na... Não ficar repuxado, entendeu? Ó. E o carro passando, essas coisinhas. Ó. Vou dar uma puxadinha só aqui pra ele poder ficar certinho. E depois eu... Ó. Tá vendo? E aí, ela ficou bonitinha. E aqui a gente vai fazendo acabamento. Vai colocando. Tem gente que faz um nozinho, joga pra dentro. Essas coisas. Vou voltar aqui no mesmo lugar e vou sair jogando lá pra baixo. Tá vendo? E aqui eu já posso... Colocar aqui. Ó. Pro outro lado. Tá lindinha. Olha que bonitinha que ela tá ficando. Vou pegar o tercinho. Da primeira vez, eu coloquei o prata. Nem tinha reparado, gente. Mas esse daqui eu grudei ele mesmo, ó. Ele não tem nem como sair. Aqui, dessa vez, eu vou colocar o douradinho, ó. Então, a gente pode simplesmente colocar ele assim, né? Colocar aqui na mãozinha. Costurar também. Ou colar. Se vocês quiserem. Assim. Tá vendo? Ou pode colocar aqui dentro, ó. Ela segurando de um lado só. Tá vendo? E pode passar uma gotinha de cola pra não tirar. Ó. Tá vendo? Então, aqui a gente já tá quase pronta, né? Agora, vamos fazer... Eu vou tirar o tercinho, que eu só queria mostrar pra vocês. E agora, a gente vai fazer aquela partezinha da... Tipo, uma batinha, né? Uma golinha aqui. Então, vamos pra golinha. Bom, a gola foi uma peça que eu não anotei. Eu vou aqui fazer junto com vocês pra ver como que ela vai ficar. Eu não anotei. Por incrível que pareça. Eu deixei esse fio grande pra cá, porque depois, no final do acabamento, a gente consegue usar ele pra costurar, entendeu? Pra eu não ter que ficar embutindo ele aqui agora. Vou fazer aqui vinte pontinhos, vinte correntinhas e vou ver se vai dar ali, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze... Vou fazer quinze, peraí, ó. Quinze. E eu vim fazendo assim, gente, eu fiz aleatório mesmo. Não, eu vou fazer vinte. E fiz, e coloquei, e não marquei, não. Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Deixa eu ver o dezoito. Não, dezoito, tá? Dezoito pontinhos que eu fiz aqui, ó. Vou até anotar aqui de uma vez. Dezoito correntinhas. Dezoito correntinhas. E aí, eu vou vir aqui. Vou fazer dezenove, então, que eu vou girar. Nessa pontinha, eu já vou fazer... Um... Dois. Na ponta... Nessa ponta, eu já vou fazer um aumento. Vou seguir fazendo aqui, ó. Um... Dois... Dois... Três... E mais um aumento. Um... Dois... Três... E mais um aumento. Vou fazer o seguinte... Nós vamos deixar dezoito mesmo, porque aqui sobrou um nozinho e mais um. Eu vou deixar esse pedacinho aqui. Então, vai ficar com dezoito mesmo. Você vai girar e vai fazer essa sequência que eu fiz aqui, tá? Vamos dar um... Um, dois, três, quatro... Cinco aumentos. Tá? Com espaço de três. Aqui, depois, eu desfaço esse nozinho aqui e diminuo ela aqui, ó. Tá? Então, vamos... Eu fui... Porque eu fui fazendo... Exatamente assim, gente. Eu fui medindo. E fui olhando o que que eu tava fazendo. Olha, ela não fica inteira aqui. Depois eu pego até eu... Eu não coloquei uma... Uma golinha inteira mesmo, porque ela fica o tempo todo com o manto. Então, foi assim. Eu fiz aleatoriamente. Se vocês tiverem aí uma... Uma receitinha melhor do que essa daqui... Vocês podem ficar tranquilos. Ó, aí eu vou fazer uma... Uma correntinha pra dar a subida. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer... Um aumento aqui na lateral. E vou seguir aqui. Agora eu vou fazer... Um... Dois... Três... Quatro... E um aumento. Um... Dois... Três... Quatro... E outro aumento. Um... Dois... Três... Quatro... E outro aumento. Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Ficamos com um aumento aqui. E eu vou fazer mais um azinho aqui. Gente... Vou repetindo. Isso não é regra. Eu só fiz pra poder dar esse acabamentozinho aqui, ó, nela, ó. Ah, mas você fez um aumento ali. Gente, ela não vai... Não vai fazer diferença nenhuma, tá? Eu tô aqui fazendo junto com vocês pra tentar fazer uma golinha do jeitinho que eu fiz. Mas eu nem lembro mais como foi que eu fiz, pra ter bem... Pra ser bem honesta com vocês. E aqui, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma em cima da outra, tá? Não vou fazer aumento mais nenhum. Não vou fazer uma carreira que eu nem sei quantos deram aqui. Deixa eu ver. Um... Dois... E vinte e sete. Ficamos com vinte e sete aqui. E aí, eu fui fazendo assim mesmo. Eu fui olhando esse lado aqui. E fui vendo aqui como que eu gostaria que ficasse a minha golinha, tá vendo? E agora, a gente pode fazer mais alguns aumentos aqui. Vou fazer aumentos aleatórios também, gente. Não briguem comigo, mas vocês vão estar acompanhando aí, vocês vão fazer junto comigo. Se vocês acharem um jeito melhor, vou repetir. Se vocês acharem um jeito melhor pra fazer essa golinha, pode fazer. Porque foi assim, eu olhei, falei, quero uma golinha ali, fui fazendo e depois eu esqueci de anotar. O que que eu tinha feito? Então, vou fazer, vou girar aqui. Vou colocar um... Dois... Três... Quatro... Cinco, opa... Cinco... Seis. Vou fazer um aumento aqui. Um... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete. Vou fazer um aumento aqui, ó. Gente, eu não tô fazendo conta, repetindo, tá? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Dois... Dois... Vou fazer um aumentinho aqui. E aí, vamos ficar com um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Ó, vamos ver se deu certo aqui. Esse é o lado errado. Esse é o lado certo. Um... E aqui vai ficando assim, ó. Vamos fazer mais uma carreirinha aqui. Deixa eu ver quantas carreiras eu fiz. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz cinco... Cinco a seis carreiras. Um... Uma, duas, três, quatro. Vamos pra quinta. Isso. Um, duas, três, quatro. Isso. Vamos fazer aqui agora a quinta carreira e ver se vai dar certo. Vamos seguir aqui, fazendo ponto sobre ponto. Dessa vez eu vou fazer ponto sobre ponto mesmo. Pra poder não ficar pontudinha ali aquela parte. Esse cachorrinho da minha vizinha, ele vai ficar rouco de tanto que ele late. Nunca vi. Ó, fiz um acima da outra agora. E vamos aqui continuar medindo pra poder ver se tá certo do lado de cá. Ó, acho que é isso mesmo. É isso aqui que eu fiz. Deixa eu ver se eu fiz mais. Não, porque aqui agora eu coloquei a parte dourada, ó. Tá, gente, ó. E aqui eu vou costurar ela assim mesmo, sabe, ó. É só pra fazer esse detalhe. Agora, vamos parar aqui. Fiz então cinco. E aqui agora... Vou deixar esse fio aqui pra dentro. E vou embutir ele aqui. Já que eu já tenho um fio ali. Ó, aqui eu vou embutir aqui junto com o fio dourado que eu vou fazer. Já decidi que essa é a parte da frente. Então, eu vou pegar aqui o fio em canto. Tá com um nozinho. Nozinho ou nozão. Nesse caso aqui, eu vou fazer esse nozinho primeiro aqui. Que o fio em canto, ele meio que escorrega um pouquinho, né? Então, você fazer um nó aqui pra ficar mais firminha, melhor. Como ele tá aqui nesse iniciozinho aqui, ele vai ficar pra trás, ele não vai... Não vai ter muita importância, não. Então, aqui, gente, é o mesmo esquema. Eu vou fazer ponto sobre ponto. Não tem mistério nenhum. Só o ponto sobre ponto. Se vocês acharem que existe a necessidade de colocar um aumento ali no meio ali... Ah, não tá ficando legal, tá repuxando? Coloca. Entendeu? Mas eu não fiz assim, não. Eu coloquei ponto sobre ponto mesmo. Eu fiz dessa maneira aqui, ó. E aí, eu vou embutindo também o fio aqui pra dentro. Pra ficar menos uma coisa pra eu ter que arrematar. Não sei vocês, mas eu sou avessa a arremates. Eu tenho pavor de fazer arremate. Então, eu tô aqui mostrando pra vocês todo o meu lado, né? De coisas que eu não gosto de fazer, apesar de amar o crochê. Já vou terminando aqui, já que eu já tô conversando com vocês. E aí, eu vou continuar aqui. Eu vou continuar aqui. Ó. Ó. E chegamos aqui no final. Gente, o fio Encanto é sempre bom dar uma pontinha de cola nele, tá? Porque ele escorrega, então eu morro de medo dele sair desfiando no trabalho. Então, eu sempre dou uma pontinha de cola nele, eu tenho medo mesmo dele sair desfiando e aparecer a ponta. E aqui, eu vou fazer o acabamento dele também. Eu vou enfiar aqui, ó. Isso. E eu vou trazer aqui pro outro lado. O meu fio que eu tava colando aqui, ó. Fica aí. Isso. E esse aqui, eu vou enfiando aqui. Tá? E aí, vou fazendo o meu acabamento exato. Aqui, eu vou cortar um pedacinho. E aqui, eu vou fazer assim mesmo, ó. Ver qual é o meio aqui. Aqui, assim. Aqui. E fazer uma cruzinha. Ó, vou pegar aqui. Nessa segunda carreirinha aqui. Deixa o pedacinho lá. E fazer uma cruzinha, gente. Isso. O que foi que eu fiz, ó. Uma cruzinha. Tá? Aí, aqui atrás. Aqui atrás, eu dei foi um nó mesmo. Que eu não queria que escapasse de jeito nenhum. Tá vendo? É uma cruzinha. E agora, a gente vai colocar ele na bonequinha. Vou fazer os arremates aqui, gente. Isso aqui, a gente vai, você vai dar vários nós aqui, põe uma ponta de cola, vai embutindo o fio. Aqui, é como vocês mesmos fazem. Bom, gente. Arrematei tudo, ó. Você vai colocar aqui a cruzinha na frente da nossa santinha. Aqui, você pode pegar aqui no próximo. Ó, eu fiz aquela diminuição aqui, ó. Do fio. E vou acertar aqui pra poder ficar bem no pescocinho dela. E, aqui, ó. Eu coloco assim mesmo. Eu ajeito de maneira que ele fique bonito na frente. Porque aqui atrás, ele não vai aparecer por conta do manto. Ela fica assim mesmo, tá, gente? Foi repetindo. Foi o jeito que eu fiz a minha outra. Agora, eu vou começar... Olha, eu tô trazendo pra perto de mim. Agora, eu vou começar aqui, ó. A embutir o fio e acertar pra ela poder ficar bem certinha aqui no pescoço. Ela não vai ficar feia aqui solta assim, não, tá, gente? Eu vou... Eu fiz um arrematezinho, ó. Fiz um arrematezinho aqui. E fui... E fui colocando aqui assim, ó. Ela não vai ficar feia, tá vendo? Foi assim mesmo. Eu fui pegando aqui... E fui usando o mesmo fio, né? E escondendo a costura. Então, ela ficou assim, uma batinha aqui atrás, ó. E aí, eu vim aqui pro outro lado... E fiz a mesma coisa. Aqui, não é regra. Se vocês quiserem aperfeiçoar aí, depois vocês me mandam. E foi invenção de moda da Juju aqui. E que ficou desse jeitinho assim, ó. Tá? Eu vou... Eu vou ajeitar aqui, porque a cruzinha ficou meio tortinha. Aqui. Aqui. Ajeitar aqui direitinho. Mas é assim mesmo que eu faço, tá, gente? Desse jeitinho. Daqui a pouco eu volto pra poder mostrar pra vocês como que eu fiz o olhinho. E pra gente já ir pro manto. Agora, eu vou dar um tempinho só, que o meu celular tá descarregando. Deixar ele carregando. E volto pra mostrar pra vocês. Mas ela já tá tomando forma. Olha que lindinha que ela tá ficando, né? Tão bonitinha. Já volto. Então, vamos lá, ó. Já fiz o arremate, tudo bonitinho. Agora, nós vamos pro manto. O manto tem a carreira, hein? Então, se prepare. A gente vai começar, gente, a nossa... Começar aqui o nosso trabalho. Razendo o nó mágico. O círculo mágico, o nó mágico. Olha. Às vezes eu esqueço os nomes, gente. A pessoa tá ficando... Tá bem na cabeça mesmo, não. Mas vamos lá. São seis pontos baixos. A gente não conta o primeiro. E vamos contar aqui seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu vou tentar explicar pra vocês o mais sucinto possível, porque eu não quero colocar mais de um vídeo. Eu quero deixar um vídeo completo, tá? Então, eu fiz seis aqui. E aí, a gente vai fazer aquele esqueminha nosso de toda a parte que faz circular. Eu vou colocar esse fio aqui, que eu sempre coloco, gente, escondendo o fio já de uma vez. Esse primeiro eu esqueço de fazer ele mais larguinho, pra não acontecer isso aqui. Toda vez acontece. E eu tô na situação que eu tiro o óculos e eu não enxergo. Eu ponho o óculos e eu não enxergo também, então, eu vou ter que fazer de novo. Pera aí. Vou tirar o óculos agora, que de perto é melhor. Ó, bom que vocês veem de novo como que eu fiz. Ai, Jesus. Pronto, seis, puxei. E aí, a gente vai fazer a segunda carreira. A segunda carreira é só de aumentos, ok? Então, vão ficar doze pontos baixos. Fazendo aqui, ó. Daquele mesmo jeito, gente, a gente segue essa sequência de não ter subida, não ter fechamento, né? Pra quem tá pegando pela primeira vez e não sabe como que é o amigurumi, a gente marca o primeiro ponto e segue aqui fazendo doze pontos, porque é um aumento em cada ponto de base, ok? Então, agora, eu vou falar pra vocês até quando a gente vai fazer aumentos, tá? Pra eu não ter que ficar aqui muito tempo com vocês. Então, primeira carreira, seis pontos baixos. Segunda carreira, doze pontos, que vai ser um aumento em cada ponto. Terceira carreira, aquele esqueminha de um aumento, um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo. Ou seja, dezoito pontos baixos. Quarta carreira, a gente vai fazer um aumento e dois de espaço. Um aumento e dois. Aí, a gente vai ficar com vinte e quatro. Na quinta carreira, um aumento e três pontos baixos. Um aumento e três pontos baixos, fechando com trinta. Na sexta, um aumento e quatro pontos baixos, fechando com trinta e seis pontos baixos. E na sétima carreira, a gente vai fazer um aumento e cinco pontos baixos, fechando a carreira com quarenta e dois pontos baixos. Então, eu vou fazer essa base da cabecinha aqui agora, até a sétima carreira. E volto pra poder mostrar pra vocês como que a gente vai continuar, tá bom? Chegamos aqui, naquele esqueminha, ficamos com quarenta e dois pontos baixos. E agora, a gente vai fazer uma sequência, gente. Deixa eu contar aqui, agora coloco o óculos pra poder enxergar no caderno. Vamos lá, na minha bagunça aqui. A oitava, a nona, a décima, a décima e a primeira e a décima segunda vão ser de quarenta e dois pontos baixos. Então, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco carreiras com quarenta e dois pontos baixos, tá? Então, a gente vai seguir nessa linha aí. Então, vamos fazer aqui quarenta e dois, mais cinco carreirinhas, tá? E aí, eu volto pra poder colar pra vocês o que é que a gente tem que fazer dessa vez. Então, aqui a gente vai seguir um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Cinco vezes. Bom, chegamos aqui, ó. E estamos aqui na décima segunda carreira. Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui catorze pontos baixos, ó. Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vou chegando perto da minha vista aqui pra poder ver. E agora, nós vamos seguir agora pra décima quarta carreira. A décima quarta carreira, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos virar o nosso trabalho. Vou fazer aqui um, um, uma correntinha. Virar e fazer aqui, ó. Dois pontos baixos... Sobre o primeiro ponto. Como se fosse um aumento, tá? Nesse daqui. E aí, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Ó. Assim. E quando chegar nesse aqui, no primeiro ponto aqui que nós deixamos marcado... Fazer mais um aqui, ó. E nesse aqui que tá marcado, nós vamos fazer dois pontos baixos. No mesmo lugar. Ou se fosse um aumento. E aí, a gente vai começar a ficar girando o nosso trabalho. Vamos fazer aqui uma correntinha. E agora, nós vamos fazer dois pontos na lateralzinha aqui. E vamos seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. Então, a gente aqui tava com quatorze, depois nós ficamos com dezesseis. E agora, nós vamos ficar com dezoito pontos baixos. E agora, nós vamos ficar com dezoito pontos baixos. E agora, nós vamos fazer isso, gente, até a gente chegar... A vinte e oito pontos baixos. Então, a gente tá aqui na dezoito, depois nós vamos ficar com vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito. Então, nós vamos fazer isso na décima quinta, nós estamos com dezoito, né? Décima sexta, décima sétima, décima oitava, décima nona, até a vigésima carreira. Ou se vocês quiserem contar, dessa primeira aqui, até a... Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Até a oitava carreira, se vocês quiserem começar a contar daqui, ó. Primeira, segunda, terceira, até a oitava carreira. Então, a gente vai fazer aumento só nas laterais. Até ficar com vinte e oito pontos baixos, ok? Eu vou fazer essa partezinha e já volto pra poder mostrar como que vão ser os aumentos aqui. Pra gente poder fazer o manto. Bom, chegamos aqui nos vinte e oito pontos baixos. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma correntinha aqui. Aqui na lateral, a gente vai fazer um aumento. Vamos seguir fazendo oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e um aumento. E aí, a gente vai seguir essa carreira nessa maneira. São oito pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e um aumento. E aqui, na sequência, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E no último ponto, que ele fica mais escondidinho aqui, a gente vai fazer um aumento. Então, aqui, nós ficamos com trinta e um pontos baixos. Agora, na vigésima segunda carreira, nós vamos virar o nosso trabalho aqui. E vamos fazer somente um aumento em cada lado da carreira. Então, a gente tá com trinta e um pontos, nós vamos ficar com trinta e três pontos, ok? Então, a gente vai seguir aqui fazendo essa carreira, que agora é ponto sobre ponto. E nas extremidades, um aumento. Tá? Só isso. Aqui, a gente segue reto. Segue reto. Segue sem aumento, só aumento nas extremidades. Aqui, eu fiz um aumento. Na próxima, lá no final, vou fazer outro aumento. Vou terminar isso aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Bom, chegamos aqui agora. Nós vamos fazer... Estamos com trinta e três pontos baixos. Nós vamos fazer... Tô aqui olhando pra ver o que foi que eu fiz aqui. Um aumento. Um aumento aqui. Um aumento. E dez pontos baixos. Meus cachorros latinos, porque eu sou lá na rua, olha. Pedi até a conta. Um, dois, três. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos baixos. E um aumento. E aí, a gente vai ficar nessa sequência. Dez pontos... Um aumento aqui na lateral. Dez pontos baixos, um aumento. E aí, a gente vai seguir isso daqui. Dez pontos baixos, um aumento. Dez pontos baixos, um aumento. No finalzinho, vai ter um aumento aqui. Nossa, uma barulheira que eu fiquei até meio perdida, gente. Mas, então, é isso mesmo. Nós ficamos agora aqui com trinta e oito pontos baixos, tá? Eu vou girar aqui, uma cachorrada lá embaixo, cachorrada aqui em cima, que eu fiquei até perdida. E agora, nós vamos fazer um aumento somente nas laterais. Portanto, nós vamos ficar com quarenta pontos baixos, ok? Então, agora a gente vai fazer um aumento na lateral. Vamos seguir fazendo somente ponto sobre ponto. E mais um aumento na lateral, ficando com quarenta pontos baixos. Ok? E eu vou desligando aqui e voltando pra poder falar como que vai ser a próxima carreira. Bom, agora nós vamos virar aqui, nós vamos fazer um aumento na lateral. Um aumento na lateral. E vamos fazer um espaço de doze pontos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e um aumento. E assim a gente vai seguir, fazendo doze pontos e um aumento, tá? E já volto. Então, fizemos aqui doze pontos e um aumento, doze pontos e um aumento. Ao todo, nós ficamos com quarenta e quatro pontos, ok? E aí, agora, nós vamos fazer um aumento só nas laterais de novo. Só nas laterais. E aí, nós vamos ficar com quarenta e seis pontos baixos. Então, agora... Eu tenho hora que eu acho que eu não tô mostrando. Eu vou ficar aqui só fazer os aumentos nas laterais. E nós vamos ficar o todo com quarenta e seis pontos, ok? Vou continuar aqui e já volto pra próxima carreira. Ó, chegamos aqui. E agora... Ai, tá doendo, começando a doer meu dedo, gente. Quarenta e seis pontos baixos, né? E agora, a gente vai fazer um aumento aqui na lateral. E vamos seguir dando um espaço de quatorze pontos baixos agora. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Onze, doze, treze, quatorze, e um aumento. Então, a gente vai seguir aqui fazendo esse esqueminha. E aí, nós vamos ficar com cinquenta pontos baixos. Ok? Vou fazer aqui e já volto. Bom, chegamos aqui agora e vamos fazer agora um aumento em cada extremidade. Se a gente tinha cinquenta, nós vamos ficar com cinquenta e dois pontos. Ok, gente? Então, a gente vai seguir aqui, fizemos um aumento na extremidade. E vamos seguir aqui ponto sobre ponto. E vamos ficar com cinquenta e dois pontos baixos. E assim vai ficando a nossa mantinha. A nossa mantinha, a nossa... Nosso manto. Então, eu vou fazer aqui, vai ficar com um total de cinquenta e dois. Só nas extremidades agora. Calma, gente, já vai, tá? Agora, a gente vai fazer um aumento aqui na lateral. É extenso essa parte. Um aumento na lateral. E vamos fazer um espaço de dezesseis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis e um aumento. E assim a gente vai seguir fazendo isso aqui. E eu já vou falar pra vocês quantos pontos nós vamos ficar. Com dezesseis e um aumento, nós vamos ficar com um total de cinquenta e seis pontos. Depois, nós vamos fazer o seguinte. Eu já vou passar pra vocês como que é que nós vamos fazer. Depois de cinquenta e seis pontos, nós vamos fazer aqueles aumentos nas extremidades. Vão ficar com cinquenta e oito pontos. Depois, nós vamos ficar com um aumento e um espaço de dezoito pontos baixos. Então, você já anota aí que a gente tá no dezesseis. Vai fazer uns aumentos nas extremidades. Depois, nós vamos ficar com um espaço de dezoito. E depois, nós vamos fazer um aumento em cada extremidade. E vamos ficar com sessenta e quatro pontos baixos no total. Então, eu vou fazer já essas carreiras. E aí, quando eu tiver com sessenta e quatro pontos baixos, eu vou voltar aqui. Ok? Então, eu já dei já o esqueminha pra vocês aí, pra gente poder chegar nos sessenta e quatro pontos baixos. Vou seguir aqui e já volto. Então, chegamos aqui nos sessenta e quatro pontos baixos. E a partir daqui, nós vamos fazer mais cinco carreiras. Deixa o carro passar. Hoje o negócio tá complicado aqui. Então, nós vamos fazer mais cinco carreiras de aumentos nas laterais. E depois disso, é só ponto sobre ponto. Mas eu vou primeiro, eu vou fazer os aumentos nas laterais. Vou fazer cinco carreiras e já volto pra poder mostrar pra vocês quantas carreiras nós vamos fazer a mais. Então, gente, é o seguinte. Eu fiz aquelas carreiras, ó, ela fica até assim, ó. Eu fiz aquelas carreiras de aumentos, né? Até a trigésima sétima carreira. Deu setenta e quatro pontos baixos, que eu fiz os aumentos só nas laterais. Depois, eu vim fazendo carreira de ponto sobre ponto. Eu fiz seis carreiras de ponto sobre ponto, tá? E cheguei aqui. Se você medir aqui, ó, eu não faço assim. Ela vai ficar assim, que eu vou vir agora fazendo o acabamento. Se você medir, ela tá maiorzinha aqui. Porém, a gente vai vir fazendo o acabamento aqui agora, que ela vai ficar um pouquinho maior, tá? Então, eu vou seguir aqui. Depois que você fez seis pontos baixos... Ó, seis pontos baixos. Você fez as seis carreiras de pontos baixos, um sobre o outro, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um pontinho aqui, uma correntinha, e vou vir no mesmo ponto aqui, ó. Nesse último ponto que eu fiz aqui da carreira, vou vir aqui no mesmo ponto e vou fazer um pontinho dando essa voltinha aqui. Tá? Ó. Dessa maneira. E aí, em cada ponto aqui, ó, eu vou fazer um pontinho, ó. Cada carreirinha dessa vai equivaler a um pontinho. Vou pegando assim, ó. E vou fazendo um pontinho. Aqui, quando ficar assim esse espacinho, eu vou fazer um. No próximo espacinho, eu vou fazer outro. E assim, eu vou distribuindo os meus pontos, ó. Desse jeitinho aqui. Ó, fiz um ponto ali, agora eu vou fazer outro aqui. Não precisa puxar. Pode ir fazendo tranquilo, que ele vai ficando assim, ó. Então, eu vou dar a voltinha toda aqui, ó. Pra cada carreira, eu vou fazer um pontinho. Ó. Desse jeitinho aqui, ó. Tá? Nessas laterais aqui, desse jeito. E quando chegar nos pontos baixos aqui, é um sobre o outro. Tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui, chegando aqui, ó. Quando chegar aqui, tem esse pontinho que eu faço um aqui, depois eu faço outro aqui. E assim, eu vou seguindo, tá? Vou fazer toda a volta até chegar aqui e já falo pra vocês como que vai ficar. Bom, meus amores, nós chegamos aqui, né? Aí, o que que eu vou fazer? Vamos procurar aqui o primeiro ponto. A gente vai colocar outro aqui no cantinho. Vamos fazer uma correntinha. E aí, agora, nós vamos... Fazer o arremate aqui. Vamos fazer o arrematezinho. Ó. A gente vai pegar aqui. Não, não é aqui, não. Perdão. Deixa eu olhar direito aqui onde que nós vamos pegar. É esse ponto aqui. Então, nós vamos imitar aqui em cima do outro, ó. Aqui. E vamos fechar aqui. Na correntinha. Tá vendo? Fechando aqui a correntinha mais o pontinho aqui, ó. Entendeu? Ficou um, dois, três. Igual na lateralzinha aqui também ficou um, dois, três. Tá vendo? E aqui, ó. A gente faz o arrematezinho do ponto. Tá enfiando aqui. Ajeita bonitinho. Ficou bem arrumadinho. Pronto. Opa. Pronto. E aqui, eu vou enfiar aqui pra dentro aqui. E agora, a gente vai pegar o fio dourado pra fazer... A outra partezinha ali. Deixa eu fazer o... Bem trazer esse fio pra cima aqui, ó. E vou deixar aqui que eu vou pegar o dourado e vou trazer. Então, ó. Nós vamos pegar o fio dourado. Eu e a bagunça do fio dourado. Vamos lá. Vamos pegar o fiozinho dourado. Vou começar ele um pouquinho mais pra cá. Essa... Pronto. Vou começar de outra maneira. Vou começar aqui assim, ó. Começar aqui, ó. No meio aqui da carreira. Gente, vocês podem começar onde vocês quiserem, tá? Isso é coisa... Maluquice. Mas é porque o acabamento assim fica mais bonitinho, entendeu? E aí, eu vou trazer esse pra cá e vou fazer o quê? Ponto sobre ponto. Nada demais. Vou fazendo aqui, ó. Ponto sobre ponto. Vou colocando aqui o fio. Ó, tá vendo? E assim, eu vou deixando ele mais larguinho. Esse fio às vezes dá uns nozinhos. Ó. A gente vai fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Tranquilinho. Ó, peguei o fio errado. Esse daqui é pra cá. Doidinho. E agora, a gente vai fazer isso aqui. Olha só. É... Eu vou fazer... Essa carreira de pontos em dourado. Depois, eu vou trocar o meu fio e vou fazer... Mais... Deixa eu ver se eu fiz uma ou se eu fiz duas. Eu fiz mais duas carreiras em ponto... É... Em azul. Tá? Então, depois que eu fiz essa azul, eu vou fazer a dourada. E depois, eu vou fazer mais duas carreiras em azul. Tá, gente? E é só isso. Só isso que nós vamos fazer. Depois, eu volto aqui pra mostrar como que eu fiz as outras... As outras decorações. Mas, é isso aqui. É passar em volta o dourado e depois mais duas carreirinhas de azul. Tranquilo. Quando eu terminar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, chegamos aqui. Fiz as duas carreirinhas, gente. Aqui, a gente puxa. E vamos fazer aquele acabamentozinho. Já que a... Já que... Ele começou aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem aquele primeiro ponto que a gente começou. A gente pega aqui... E faz esse pontinho aqui... Igualzinho. Eu sempre coloco, gente, nessa laçadinha aqui, assim, ó. Ó, peraí. Difícil, às vezes, enxergar. Aqui, ó. Pronto. Enfiei aqui, ó. Que aí dá mais firmeza no ponto. E aí, eu faço o pontinho igualzinho pra ficar aqui em cima. Pronto. Ele tá lindo, tá vendo? Ficou dessa maneira. Agora, aqui... Nossa, engazei. Eu vou enfiar aqui no meu... Nos pontos aqui pra fazer o acabamento. E agora, a gente vai pegar... O fio dourado pra continuar fazendo o... A decoração do manto. E aqui, gente, ó. É assim que o manto fica, ó. Olha lá. Ficou certinho. Ele fica... Ele fica meio armadinho assim mesmo, né? E aqui, ó. Ele não tá do tamanho certo, porque agora eu vou vir com... Com o biquinho. Se vocês quiserem fazer mais uma carreira... Vocês podem fazer. Mas como vem o biquinho, eu chego lá bem pra trás, assim... Vem o biquinho pra não ficar arrastando muito no chão. Então, ela vai ficando assim, ó. Olha que bonitinha. Ela fica armadinha assim, ó. Tá? Então, agora vamos fazer... Mais dourados. Mais partes douradas. Eu vou começar aqui, ó. Fazendo o... A parte de... De... Nossa, gente. Vai chegando a um certo momento que a gente vai... De ponto baixíssimo. Aonde eu vou fazer o ponto baixíssimo? Eu vou, inclusive, começar ele daqui, ó. Porque eu quero deixar um pedaço de fio. Porque vai ficar esses dois pedaços de fio, como eu falei. Pra eu poder fechar ele aqui, ó. Eu coloquei assim pra dar uma fechadinha. Você pode colar, tá, gente? Se vocês não quiserem fazer assim, vocês podem colar. Eu vou deixar um pedaço de fio. Que depois eu vou fazer aquele amarradinho ali. Então, que é um jeito de eu fazer um acabamento desse fio. Que esse fio, ele escorrega. Então, eu vou começar aqui. Aqui onde a gente fez o ponto baixo. Aqui em volta dele todo. Inclusive, tem uns buraquinhos, tá vendo? É nesse lugar aqui, todinho em volta. Que nós vamos fazer o ponto baixíssimo. Então, eu vou começar aqui nesse cantinho aqui, ó. Mesmo. E vou trazer o meu fio para cá. E vou dar a volta nela todinha. Só isso, ó. Eu vou seguir uma sequência. Ó, o baixíssimo é buscando o fio lá atrás, ó. E aqui, vou fazendo aqui, ó. É exatamente aonde nós fizemos os pontos pra poder fechar a carreira. Aqui, ó, eu já faço uma curvinha, né? Então, aqui, ó. Aqui, eu já faço uma curva. E já viro aqui. E já começo a fazer aqui no próximo ponto, ó. Eita, puxei o fio do fio. Puxei o fio do fio. E aí, a gente vai fazendo aqui, ó. Pegando nessa sequênciazinha aqui. Ó, e ele vai ficar desse jeito com uma carreirinha aqui de pontos. Vai ficar bem bonitinho, tá vendo? Então, é por aqui. Esse pedaço aqui, como eu falei, eu vou enfiar aqui. Depois, eu vou colocar aqui pra frente pra gente poder amarrar o manto. Então, eu vou seguir fazendo aqui em volta dele todinho. Vai ficar essa carreirinha ali em azul e essa carreirinha aqui em ponto baixíssimo em volta. Vou continuar fazendo aqui o meu e já volto. Então, gente, a gente fez toda a parte aqui em volta de pontos baixíssimos. Aí, agora, a gente puxa aqui. Corta. E a gente vai fazer esse arrematezinho aqui. Ó, a gente acabou aqui. A gente faz o arremate imitando aquela correntinha que fica do ponto baixíssimo. Ó, a gente vai enfiar aqui esse ponto e trazer por dentro do outro. Só isso. Ó. E aí, nós temos o detalhezinho do manto. Ok? Agora, nós vamos fazer o piquinho. Então, vamos começar aqui agora a nossa... Eu fiz aqui, gente, aquele nozinho normal, eu coloquei aqui. Aqui, a gente vai fechar, fazer um pontinho só. Dá uma laçada, pula um. No segundo, a gente vai fazer um ponto alto. Aqui, eu vou fazer três correntinhas e fazer um picô. Ó. Dou mais uma laçada, volto no mesmo buraquinho. Faço um ponto alto. Conto um, dois. Nesse segundo, eu faço um ponto baixo. Ó. E fica assim. Vamos de novo. Um. Ó, que um. Dou uma laçada. Um, dois. Faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Ali, eu peguei aqui, mas acho melhor pegar aqui na terceira correntinha, gente. Eu vou bem fazer de novo aqui, porque eu dei uma bobeada aqui, ó. Vou fazer outra vez, pra vocês verem. Fiz aqui. Esse fio aqui vai ficar aqui, depois a gente dá um jeito de arrematar ele. Um, dois. Faço um ponto alto. Um, dois. Três correntinhas. Na terceira correntinha, a gente volta e faz um picôzinho. E volta fazendo um ponto alto no mesmo lugar. Eu dei uma bobeada ali, fiz errado. Um, dois. Faço um ponto baixo. Ó. Aqui, eu vou dar uma laçada. Pulo um, dois. Faço um ponto alto. Um, dois. Três correntinhas. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo pra fazer o picô e volto fazendo um ponto alto. E a sequência é somente essa. Um, dois. Faço um ponto baixo. E vai ficando assim. Vou fazer outra vez, dou uma laçada. Um, pulo um, vou no segundo. Faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho na terceira correntinha. Faço um ponto baixo. Às vezes, ele pega ali o fio. Dou uma laçada, venho no mesmo buraquinho e faço um ponto alto. E pulo um, no segundo, eu faço um ponto baixo. Essa é a sequência do biquinho que eu fiz embaixo aqui. Da nossa, do nosso manto, da nossa santinha. Eu vou continuar aqui e já volto. O resto, gente, é decoração. Né? Nós vamos colar as florzinhas, vou colocar as bandeirinhas. Aí, vocês também podem usar a criatividade, tá? Eu colo, vou... Eu mostro pra vocês, mas eu colo com essa cola também, círculo. Dá muito certo, não solta. Depois, coloco minha etiquetinha, essas coisas. Mas, eu vou mostrando pra vocês. Bom, gente, olha só. Fiz aqui os arremates, eu vou enfiando aqui por dentro. Depois, eu coloco uma gotinha de cola, como eu falei com vocês. E aqui, esses dois fios que a gente tinha deixado, ó. Eu vou tentar colocar na mesma direção um do outro. Então, vou pensar aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar na direção dessa curvinha que a gente faz. Então, eu vou trazer ele até aqui, ó. Vou enfiando aqui. A gente aperta o ponto, depois não consegue enfiar o negócio. E vou enfiar ele aqui, ó. Peraí. Aqui. Tá? Vou trazer ele pra cá, vou deixar ele aqui. Porque aqui a gente vai fazer o lacinho do... Na mantinha. E aqui do outro lado a mesma coisa. Esse daqui já tá mais perto ali. Acho que não vai nem precisar. E aqui, ó. Na mesma direção daqui. Se vocês quiserem contar, mas aqui, ó. Ficou no lugar certinho. Tá? É que eu deixo aqui pra poder amarrar o manto. E agora, gente, é aquela decoração que eu falei com vocês. Essas são as bandeirinhas que eu comprei. Essa aqui é a bandeirinha do Vaticano. Essa aqui é a bandeirinha do Brasil. Então, a gente coloca... Essas daqui são apliques termocolantes. Vocês passam ferro, eles colam. Entendeu? Então, eu coloquei assim, ó. Coloquei aqui, passei o ferro. Coloquei aqui assim, passei o ferro. Coloquei uma do ladinho da outra. E depois eu vim com o fio... Aqui nesse caso aqui eu nem usei o fio dourado mesmo. Não usei um outro fio, no caso dessa daqui, ó. Mas pode usar esse daqui também. Eu peguei e fiz só isso aqui, ó. Coloquei aqui, voltei, coloquei aqui, dei um pontinho aqui. Simples assim, gente. Não fiz mais nada. E aqui, as florzinhas... Eu fui colocando, ó. Coloquei bem no cantinho aqui. Essa florzinha, ela vem com... Com um plásticozinho, gente, ó. Ela é muito mais bonitinha. Então, aqui... E eu colei assim, ó. Coloquei uma grande, uma pequena... Uma grande. Olha a diferença que dá. Não sei se daí no vídeo tá aparecendo. Quando tá com o plástico, como que ela vem fosca. Eu fiz só isso, ó. Coloquei uma florzinha. Vocês podem usar o plico de vocês também. Usa algumas continhas. A gente compra, né? As coisinhas douradas. E pode bordar. E aqui, eu coloquei a bandeirinha. Entendeu? E fiz a perninha dela. Bordadinha assim, ó. Só cruzadinha. Vou até colocar outra aqui pra vocês verem. Fiz aqui, ó. A cruzadinha. Dei um pontinho aqui. E fiz um rococózinho aqui. Como se fosse um lacinho prendendo as duas. Só isso. Ah, e coloquei minha etiqueta, né? Porque no caso dessa daqui, ó. Eu coloquei a minha etiqueta dourada também. Aqui embaixo. Bem delicadinha. Se vocês não quiserem colocar bem a amostra, pode colocar aqui atrás. E eu achei que aqui não interferiu em nada. Então, eu quis colocar aqui assim. Então, é isso, gente. Tá aqui. A nossa santinha. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer um videozinho dela com detalhezinhos. E aqui a montagem é simples, né, gente? Gente, ó. Vou tirar aqui. A montagem aqui é simples. É colocar na cabecinha dela. E aqui eu dou um lacinho. Se vocês não quiserem deixar isso aqui pra dar lacinho, gente. Vocês podem colar. Dá um pinguinho de cola. E cola ela. Ela fica armadinha. Tá? Eu coloquei um dedinho. Ah, gente. Tem que fazer o olhinho. Olha eu esquecendo do olho já. Perdão. Olha, eu vou deixar isso aqui. Vocês devem estar aí falando. Gente, o olho, o olho, o olho. Deixa eu fazer o olho. Oi, desculpa. Fazer o olho. Gente, coisas que acontecem na vida da gente. Gente, eu gravei todo o processo pra poder fazer o olhinho. E o que que aconteceu? A câmera fechou. Eu não vi. Eu não consegui mostrar pra vocês. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui atrás. Como que eu fiz. E aí, vocês... Depois, se vocês qualquer coisa, vocês vão me mandando nas mensagens aí. Mas eu vou fazer direitinho aqui, ó. Eu contei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Aqui na de cima, eu vi a metade aqui, ó. No centro aqui. Tentei ver o centro certinho da cabeça. Vamos supor que seja aqui. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Exatamente aqui é o centro da cabeça. Tá vendo? Eu vim aqui e contei. Uma, duas, na terceira eu coloquei outro alfinete. Uma, duas, na terceira eu coloquei outro alfinete. E eu fiz exatamente isso daqui. Foi a medida que eu fiz pra colocar o olhinho na santinha. E é o seguinte. Eu usei fio Anne. Fio Anne, não. Perdão. Fio Cleia preto pra fazer. Se vocês quiserem usar um fio grosso também, não tem problema. Peguei e fiz o seguinte. Eu vou ter que fazer um olho aqui atrás pra poder mostrar pra vocês. Pô, fiquei chateada. Chateada mesmo. Mas, vamos lá. Eu vou fazer aqui. Então, eu vou tirar esse alfinete daqui e daqui eu vou começar a fazer. Vão ser... Eu vou usar dois xizinhos. Essa parte aqui. Eu largo pra cá e depois eu vou enfiando. E aí, gente, eu vou fazendo assim mesmo, ó. Eu vou aqui no mesmo buraco. Eu enfio umas três vezes, ó. Vou aqui fazendo assim, ó. Dois. Ó. E vou... É... Vou... Vou bordando aqui um olhinho em forma... Tipo de triângulo, sabe? Eu vou fechando ele aqui, ó. Ó. Vou fechando ele. Ó. Tá vendo? E vou passando e vou vindo fechando ele até ali no finalzinho. Até quando... Até quando eu achar que tá suficiente, ó. Ó. E aqui, eu acredito que eu vou usar uns... Uns dois negocinho de ponto, tá vendo? E eu venho fechando assim, dessa maneira. Daqui, ó. Quando eu acabo, eu volto. Volto aqui. E volto também por cima no mesmo ponto aqui, ó. E vou fazer isso por umas duas vezes. Isso porque o meu fio é fino. Se o seu fio for grosso, às vezes, você passando uma vez, só dá. Ó. E faço assim. E venho aqui, ó. E vou no retinho aqui. E faço um gatinho. Fiz um gatinho aqui, ó. Tá vendo? Também passo ali por umas duas vezes. E depois que eu passo umas duas vezes, eu venho com um inteiro e passo aqui. E daqui, eu já vou pra aqui, pro outro lado, pra começar a fazer. Eu vou até passar pro outro lado aqui, pra vocês verem. Pra começar a fazer. Então, assim ficou o meu olhinho. Tá vendo? E aqui na parte branca, eu simplesmente... Vou pegar... Ah, legal, fio. Daqui, eu venho aqui, vou no mesmo pontinho que eu comecei. E vou até o gatinho que eu fiz. Vou voltar com o fio pra cá, ó. É exatamente isso daqui que eu fiz. E ficou assim. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou ter que tentar desfazer isso aqui agora, do outro lado da cabecinha da minha bichinha, tadinha. E aqui, a gente faz a mesma coisa do outro lado. E como eu arremato os fios, eu vou enfiando aqui pra dentro, tá, gente? Eu volto o fio aqui pra dentro, arremato e corto. Tá? Porque ele fica bem presinho, tá? Então, é isso. No mais, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Agora, a gente vai colocar aqui, ó, o manto. A gente coloca a... Vou pegar até a... Essa coroinha aqui que eu comprei, ó. E assim, a gente vai fazendo a nossa santinha. Vou agora colar aqui, tudo bonitinho. Eu já faço um vídeo pra vocês. Então, é isso. Tá aqui a nossa santinha, como prometido. Aqui, eu ainda vou terminar essa daqui. Isso aqui eu só trouxe pra poder fechar o vídeo, pra poder falar um oi com vocês. E agradecer todo o carinho que eu tenho recebido de todos vocês. Muito obrigada. A gente é falho. Claro que a gente não faz tudo certinho. Mas a gente tenta, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. Eu meio que me perco ainda um pouquinho, ainda, nos vídeos. Mas eu acho que aos poucos vai, gente. Lembrando a vocês todos, pra vocês se lembrarem de se inscrever no canal, né? Curtir meu vídeo, compartilhar aí com as amigas. E, pra quem ainda não me conhece no Instagram, arroba julianitaceatelier. Fico esperando vocês por lá, tá? Ó, um beijo grande. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.